Muito bem, muito bem. Boa noite, empresários, estudantes, professores, gestores, os nossos convidados, os nossos egressos, toda a nossa comunidade externa, interna, que se faz presente, então, na noite de hoje, para mais um dos nossos eventos, dos clássicos, então, das geossciências, que está sendo organizado por toda a área das geossciências, pelos professores. Então, sintam-se bem-vindos, sintam-se acolhidos, e tenho certeza que esse evento foi pensado com muito carinho, com muito profissionalismo, por todos os profissionais da área das geossciências da Escola Superior de Educação. Então, eu sou a professora Renata, coordenadora aí da área das geossciências, e em nome da Escola Superior de Educação e também da área, a gente abre esse evento e agradece a participação de todos, né? E já, já, nós também iremos apresentar os nossos ilustres convidados, que prontamente aceitaram, então, o nosso convite. Então, primeiramente, quero agradecer a todos os profissionais aí que trabalharam para que, de fato, o evento pudesse acontecer, né? Porque, como eu sempre falo e gosto de destacar nos nossos eventos, são muitas mãos, né? Para que, de fato, com a colaboração de todos, a gente possa ter aí sucesso e êxito em nossas ações, e o mesmo, então, acaba se aplicando para a nossa noite de hoje, tá? Da mesma forma, eu quero agradecer, então, os nossos intérpretes, que estão conosco na noite de hoje, né? Agradecer, então, também, a professora Nicole, a professora Franciele, a nossa bióloga e a nossa geógrafa, que hoje, né, estão representando aqui a equipe, a área das geossciências, e que farão aí a mediação com os nossos convidados. Então, professoras, sejam bem-vindas, muito obrigada, é uma honra, né, nós termos vocês aqui conosco, e também os nossos convidados da noite. Então, nós temos aí dois grandes convidados, que aceitaram de pronto o nosso convite, né? A fala dos dois professores, né, será com, né, base aí no nosso grande geógrafo brasileiro, o Antônio Cristofoletti, tá? E, ao mesmo tempo, também apresentando aí o DUM, então, temos um geógrafo e um biólogo fazendo essa interface dos dois grandes, né, teóricos. Então, estejam atentos aí para que a gente consiga verificar as falas dos nossos convidados, ou será que o que os aproxima, né, a fala do Cristofoletti e, ao mesmo tempo, do DUM, o que nós temos aí que a gente pode fazer essa relação, e por que que os dois, né, foram colocados, né, em um mesmo evento, para que se tenha essa fala. Bom, então, sem mais delongas aqui, né, pessoal, eu gostaria, primeiramente, de agradecer, então, o professor Claudinei, professor, seja muito bem-vindo. Então, o professor doutor Claudinei Taborda da Silveira, né, é geógrafo, então, pela Universidade Federal do Paraná, tem toda a carreira dele de graduação, mestrado, doutorado, pela Universidade Federal do Paraná, e é professor também pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, foi coordenador, né, então, nós cruzamos muito pela Universidade, né, professor, e, ao mesmo tempo, no momento que eu estava, né, no doutorado, o professor Claudinei era o coordenador da pós-graduação, então, né, que bom tê-lo novamente conosco, o professor já esteve em outros momentos, e a área de atuação ali do professor Claudinei é justamente sobre, né, os estudos aí da geomorfologia, buscando aí estudar os processos de movimento de massa, a cartografia geomorfológica, a geomorfometria, a pedometria, então, professor, é uma satisfação muito grande, é uma honra tê-lo conosco, né, a gente sabe da sua caminhada, da sua trajetória, enquanto, né, acadêmico e agora enquanto professor da Universidade Federal do Paraná, sempre que a gente convida o professor Claudinei, ele, né, aceita de pronto, a gente sabe de todas as atividades que o professor tem, mas sempre está conosco aqui na área, então, é muito bom tê-lo, a gente fica muito feliz, agradecido, tá, e com certeza a sua fala vai reverberar positivamente em função da sua trajetória e, ao mesmo tempo, o que que Cristofoletti vai representar aí com, né, os professores que também foram os seus orientadores. Então, seja bem-vindo, né, professor, é muito bom tê-lo conosco, e aí eu abro para a sua fala inicial aí os seus cumprimentos, e para, né, apresentar o professor Luiz, eu vou passar depois para a professora Nicole, então, professor, então, muito, muito bem-vindo mesmo, estou muito feliz, né, com a sua participação, e abro a fala, então, para o professor. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, agradeço o convite à professora Renata, que intermediou, à professora Franciele, né, a qual nos comunicamos nesse meio tempo. Para mim, é sempre uma grande satisfação poder compartilhar um pouco da experiência que nós temos acumulado ao longo do tempo, poder divulgar um pouco mais o nome de algumas pessoas que foram muito marcantes para a nossa geografia brasileira e para a nossa geomorfologia brasileira. O meu entendimento é de que o conhecimento nunca é demais e ele deve ser compartilhado continuamente. Então, sempre que precisar da minha participação nos eventos, Renata, Franciele, fique à vontade, sempre estarei disponível. E agradeço, mais uma vez, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Que maravilha, professor. Muito, muito, muito obrigada, né, acho que falar de ciência, né, é fundamental, né, e a gente precisa divulgar. Tá, que bom. Professora Nicole, então, vamos lá, como bióloga, né, eu gostaria que a professora, então, apresentasse o professor Luiz, né, professor Luiz, seja bem-vindo, e a Nicole, então, por gentileza, faça as honras, então, também. Com certeza. Obrigada, professora Renata. Então, boa noite a todos e todas. Estamos acompanhando, já temos aí um número interessante de alunos, né, que estão conosco no Facebook, no YouTube, acompanhando esse grande evento. Então, eu agradeço já a participação do professor Luiz, né, foi uma indicação de uma grande amiga minha da faculdade, professora Thais, e seja muito bem-vindo, que bom, né, que você pôde estar conosco. Então, é excelente termos profissionais que estão desenvolvendo pesquisa, né, no âmbito acadêmico, e que possam vir aí trazer um pouco do conhecimento e compartilhar com a gente e também com os nossos estudantes e com a comunidade toda que está nos assistindo. Então, o Luiz, é Luiz Henrique Vardzinskzak, não sei se falei corretamente, professora. Vartintzak. Vartintzak. Opa. Não cheguei nem perto, mas tentei. Eu nem ousei, professora. É bacharel em ciências biológicas e mestre em ecologia e conservação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, está em processo de conclusão de doutorado, né, pela mesma instituição. A pesquisa e seus interesses principais abordam, então, ecologia e evolução, tendo usado morcegos como sistema modelo, né. Então, falar em morcegos é algo também muito interessante nesse momento vigente, né. Então, um grupo maravilhoso aí dentro dos mamíferos, né. Essas perguntas são direcionadas ao melhor entendimento dos processos contemporâneos, históricos e evolutivos, responsáveis pela geração e manutenção da biodiversidade em diferentes escalas espaciais e temporais, né. Então, a gente tem aí alguém da área da ecologia, propriamente dita, para falar, né, de um grande ecólogo, do pai da ecologia moderna, Eugênio Duna. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigada, mesmo, que bom que você está conosco. Passo a palavra para que você também possa conversar um pouco com os nossos estudantes. Então, nós temos, acho que as professoras já comentaram, nós temos estudantes aqui de São Paulo, de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, pessoal do Paraná. Então, tem pessoal da geografia de Maringá comentando aqui, de Curitiba. Então, Luiz, passo a palavra a você. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer. Fico honrado com o convite, com a possibilidade de falar sobre, talvez, não com certeza, um dos maiores ecólogos e cientistas da área de biológicas. E concordo que o momento é super importante para falar de ciência, né. Hoje em dia, temos visto aí que a ciência envolve a nossa sociedade diariamente em todos os aspectos. E é muito legal levar as ideias que motivaram os cientistas atuais a desenvolverem suas pesquisas. E o Odum, o Eudino Odum, foi um dos... Foi e continua sendo uma grande inspiração para diferentes gerações de ecólogos. E comentar sobre tudo o que ele fez. Tudo não, porque senão a gente ficaria dois meses aqui conversando, né. Mas boa parte do que ele fez dos achados mais importantes das suas ideias é um grande prazer e é uma diversão muito bacana mesmo. Então, agradeço imensamente o convite, todo o suporte que a Uninter, com vocês, estão dando para a gente aqui. E também coloco-me à disposição para mais vezes participar de eventos como esse que agregam muito ao conhecimento. Maravilha, legal. Foi muito boa, né, professora Nicole? Isso mesmo, né, professora Renata? Será que a gente já inicia, então, a fala do professor... Sim, eu acho que sim. Eu acho que só colocando aí para os nossos alunos, enfim, professores, todos os nossos convidados que já se fazem presentes e a gente, né, cabe destacar que não tem só aluno de Geografia e Ciências Biológicas, não. Nós estamos com alunos aí de outros cursos, né, da instituição também fora dela. Então, a nossa... a organização da nossa noite, né, nós, como nós estamos com dois professores aí convidados, nós dividimos, né, professoras, então, até para que os nossos convidados saibam, as falas dos professores, né, entre 50, 55 minutos, e depois das falas dos professores, então, a gente abre aí para as perguntas, enfim, toda a participação dos nossos estudantes e dos nossos convidados, tá? Então, acho que podemos já, né, professores? Então, vamos lá, bom evento, né, feita essa abertura inicial, a gente já começa, porque os professores estão aí com uma fala muito boa, ótimos, né, trabalhos, enfim, tudo que trouxeram aí foi pensado e feito com muito carinho, então, vamos aproveitar essa formação e todo esse cuidado que os professores trouxeram aí para a nossa fala, né? Com certeza, é legal, professora Renata, eu acho que aproveito para comentar, né, que aqueles alunos que se inscreveram no curso de extensão ou que também podem ainda se inscrever, lembrando que teremos, né, artigos disponíveis na sala para que vocês façam as leituras, depois resolvam as questões, a avaliação, para poder ter, né, o certificado aí do evento, né, então, isso é muito importante para que vocês estejam cientes, tá? Colocaremos lá também as informações, link da palestra mais tarde, né, depois, né, do fechamento. Sintam-se muito à vontade em fazer comentários, perguntas, nós estaremos anotando aqui no chat, então, o pessoal do Facebook, do YouTube, saibam que estaremos levando essas perguntas e comentários para os professores, né, no final aí das apresentações, né? Então, acho que a gente pode começar, vamos ficar aí com o Luiz, né, o Everton também, boa noite, que bom que você está conosco, e bom evento a todos, né? Maravilha, então. Então, a professora Francia, ele já vai inserir ali, o professor Luiz vai começar a fala, e depois o professor Claudinei, maravilha. Perfeito. Então, eu vou sair aqui da tela também, deixando o professor Luiz bem à vontade, com o Everton. Boa apresentação, Luiz. Até logo. Estamos aqui, né, na verdade, estaremos aqui com os alunos, já conversando com esse pessoal que está já bem animado e disposto aí com as apresentações de hoje. Posso começar já? Pode, pode, fique à vontade. Bom, então, mais uma vez, boa noite para quem chegou depois da minha introdução. Hoje, eu vou falar, né, com grande prazer, do Eudine Odum, e o Eudine Odum nada mais é do que considerado o pai da ecologia moderna. Eu acho que a ecologia, ela ficou órfã por muitas décadas, talvez séculos, e de repente, vários pesquisadores surgiram e damos a eles o título de pais da ecologia. Mas poucos deles contribuíram tanto com essa ciência como o Odum para merecer, de fato, um título tão importante quanto esse, né? E eu acho que quando a gente começa a falar sobre a vida e a obra de um cientista, nós temos que pensar que o cientista, ele está incluso na sociedade, né? Ele sofre pressões na sociedade, ele vê tudo que está no seu meio, né, no cotidiano. Então, é sempre bom a gente imaginar em qual contexto histórico que aquele determinado cientista e aquela pessoa se formou, em qual contexto ele desenvolveu suas ideias e qual era o pensamento predominante na época. E aqui, antes de começar a falar do Odum especificamente, eu gostaria de trazer, então, um pouco desse contexto histórico que ele viveu. se nós pegarmos aí o Rousseau, lá no século 18, ele comentou que, de fato, o homem é o produto do meio em que ele vive, né? Justamente pelo que eu comentei, nós sofremos e influenciamos diferentes pessoas, o meio ambiente, desenvolvemos ciência, desenvolvemos tecnologia e tudo isso impacta a forma como nós vemos e pensamos o mundo. E o Odum, ele viveu numa época de muita transição, uma época que mudou a história da humanidade para sempre, né? Se nós traçarmos uma linha do tempo, a gente vai perceber que ele viveu ao longo do século XX, ele nasceu em 1913, pegou a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 que foi determinante, foi a quebra da Bolsa de Nova York e levou aos Estados Unidos a uma imensa crise econômica, ele estava começando a desenvolver seus estudos. em 1931 até 1940 ocorreu a recuperação da economia norte-americana, Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial na década seguinte, o início da Guerra Fria, e ele pegou todo o período da acentuação da Guerra Fria e da corrida espacial que eu destaquei aqui, e esse momento foi chave, como eu vou explicar daqui a pouco, para ele se desenvolver como cientista. Professor. Também per... Oi. Oi, desculpa, eu acredito que, não sei se é só para mim, para mim está travada a tela, não está no... Os slides não passaram. Então, se... Para mim está no slide da... O primeiro slide ainda, sabe? Sim, aqui passou. Alguém pode confirmar também? Confirma para a gente. Para mim não passou também. Está no primeiro ainda. Isso, e não está no modo apresentação aqui, aqui, ó. Ué. Hum, como é que... Eu compartilhei a tela com a apresentação, né? Ah, estou vendo aqui. No meu... Como é que eu... Tem uma dica aqui para eu... Você colocou no modo apresentação aí no... Para você está como modo apresentação ou não? Para mim, sim. Está, para a gente não está. Deixa eu ver. Quer que eu passe? Pode ser, pode ser. Daí a gente já... Legal, eu vou então aqui... Acho que é mais fácil. Desculpa, eu não... Não, imagina, acontece mesmo. Tranquilo, tranquilo mesmo. Então, retomando aqui, né? Ainda bem que pegou numa parte mais tranquila aqui. Tranquilo, eu já vou compartilhar aqui, tá, tá tranquilinho. Confirme comigo se veio. Aí. Sim. Sim? Posso seguir aqui? Pode seguir, esse foi o contexto, isso, pode passar. Aí, legal. Então, você pode passar toda essa trajetória dele. Só relembrando, então, que eu comentei agora há pouco, ele viveu nessa época de mudança muito significativa, né? Que foi uma reestruturação global. E eu deixei destacado aqui, né? Com esse retângulo verde da década de 50 até os anos 70, porque foi a época da acentuação da Guerra Fria e a corrida espacial que levou a uma mudança na forma dos Estados Unidos pensarem em seus investimentos em tecnologia e ciência e que impactou a forma do Odum realizar a sua pesquisa. E ele também pegou ali, depois da Guerra Fria, né? O domínio americano na ciência e tecnologia e também na década de 80 aquele nascimento da maior preocupação ambiental, em termos de conservação da biodiversidade e que culminou na convenção da biodiversidade que visava estabelecer normas e critérios para a proteção ambiental e evitar a extinção das espécies. Então, ele pegou todo esse momento que foi muito crucial e que tem impactos até hoje para a gente que pensa em ecologia e que pensamos na biologia. Vocês podem passar, por favor. E aí, também, a gente tem que pensar que grande parte da humanidade, da história humana, na verdade, teve base na Europa, né? Isso porque é o berço da civilização ocidental, do que é considerado a civilização moderna, e é onde tinham as universidades, o grande investimento em dinheiro, né? É a região mais antiga aí do Ocidente, que foi, que teve bastante investimento em universidade, em pesquisas, e isso se refletiu muito no domínio europeu, não só na comunidade científica como um todo, mas na biológica também, né? Se nós pegarmos os grandes pensadores e as principais figuras que elaboraram as teorias na biologia, nós temos o Linneu, no século XVIII, com toda a taxonomia, o Réquio com as questões da evolução, eu sei que o Clássicos da Geosciência abordou o Réquio alguns meses atrás, e que culminou também no Darwin, né? Que é o mais conhecido biólogo de toda a história, que elaborou a teoria da evolução por seleção natural. Próximo slide, por favor. E aí, o século XX representou realmente um período de transição. isso porque aquele pós-guerra que eu comentei ali levou um crescimento exponencial dos Estados Unidos, também levou ao aumento dos investimentos dos Estados Unidos em ciência e tecnologia, e também possibilitou o florescimento e explosão da ciência estadunidense, com diferentes pesquisadores surgindo nessa época, nesse mesmo período, como nós vamos ver no próximo slide. na biologia, nós temos o surgimento de pesquisadores que foram extremamente marcantes pelas suas teorias, como o MacArthur, o Wilson, o Jansen e a Lynn Margulies, e todos eles colaboraram com diferentes teorias, né? Por exemplo, o MacArthur focando nos padrões de coexistência das espécies, interações biológicas, o Wilson que foi, continua sendo, na verdade, um grande pesquisador de ecologia, de formigas, voltadas ao aspecto da evolução da socialidade, como que os animais são sociais e como que isso impacta na sociedade humana, o Jansen com estudos muito interessantes sobre interações ecológicas e como que a perda das interações ecológicas poderia levar à disrupção dos ecossistemas, e a Lynn Margulies que propôs a teoria da endosibiose, ou seja, como que surgiram células complexas como nós vemos hoje nos eucarióticos, né? Então, esse surgimento foi, todo ele foi possibilitado pela grande explosão nos investimentos da ciência norte-americana. E aí, então, no próximo slide, a gente também tem que, nessa mesma época, nos anos 60, surgiu o movimento ambientalista, coincidiu com essa explosão da ciência americana, e esse movimento, ele pode ser muito bem sintetizado pelas ideias que a Rachel Carson propôs no livro dela A Primavera Silenciosa, no qual ela denunciou o uso do DDT como herbicida, né, nas plantações dos Estados Unidos e os possíveis impactos que isso traria para os seres humanos e para a biodiversidade como um todo, levando à destruição, extinção de espécies e destruição de ecossistemas como um todo. Então, foi nesse contexto de período de transição que, pode passar, por gentileza, que o Odum estava inserido, né, ele pegou toda essa transformação não só social, mas científica que era observada naquela, durante o século XX, né, e aí, agora nós entramos, então, na vida dele, porque, dado esse contexto que eu apresentei para vocês, a gente pode, então, entender como que ele estava inserido nesse universo e como que ele moldou o seu pensamento a partir desse contexto histórico, né, e ele nasceu numa cidade muito pequena, em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, né, lá quase na fronteira do Canadá, com o Canadá, e é uma cidade minúscula, que, de acordo com o censo, em 2010, tinha cerca de 6 mil habitantes, uma cidade muito pequena, e que também teve um certo impacto no desenvolvimento dele, como a gente vê no próximo slide. Alguns anos atrás, ele foi questionado em uma entrevista, que é a pergunta que vai aparecer agora, que o que, em primeiro lugar, tinha inspirado ele para se dedicar ao seu campo de trabalho, ou seja, a ecologia e a biologia, né, e a resposta dele foi essa, que na pequena cidade onde ele cresceu, ele podia sair de casa e entrar imediatamente na floresta, e isso, quando criança, fez ele se interessar por aves, né, e ele se sentia muito inspirado em identificar as aves e estudar seus cantos e vocalizações, e depois, conhecer todas as aves, ele passou a se questionar sobre o ambiente em que elas viviam, e a ecologia da paisagem em que essas espécies viviam o intrigava, e esse é um ponto-chave, porque boa parte das contribuições do Odum, como eu vou mostrar daqui a pouco, se baseiam no meio em que as espécies estão inseridas, ou seja, no contexto ambiental, tanto de interações com outras espécies, mas também com seu meio abiótico, né, a paisagem que circulam as espécies, e em termos físicos, químicos, e também bióticos. E ao mesmo tempo em que ele se interessou muito pela biologia, ele teve uma influência muito grande, como a gente vê no próximo slide, do pai dele. O pai dele foi um professor na Universidade da Carolina do Norte, um sociólogo muito famoso nos Estados Unidos, e que estudou, por grande parte da sua vida, as tensões raciais que estavam ocorrendo na América. E todo o trabalho que o pai dele, o Howard O'Doom, fez, foi utilizado durante o movimento dos direitos civis, que nada mais foi do que o icônico movimento liderado, né, que a gente tem na figura do Martin Luther King, e que levou a uma maior percepção de desigualdade racial nos Estados Unidos, questionando as políticas adotadas naquele tempo, né, um momento de, um questionamento muito forte, né, das políticas segregacionistas, e que culminou com uma mudança muito brusca nessa parte social dos Estados Unidos. E o pai do O'Doom sempre o incentivou a estudar e a se questionar sobre o contexto em que as coisas estão inseridas, sejam essas coisas pessoas, né, na parte da sociologia, sejam espécies na questão da biologia, e tudo isso levou o O'Doom, então, a ter uma grande inspiração para seguir uma carreira acadêmica, né, para tentar responder perguntas sobre biologia e mais especificamente sobre a ecologia. Pode passar, por favor. E aí, essa inspiração foi tão, tão grande que em menos de uma década ele fez quase toda a sua carreira acadêmica, né, ele se formou, né, pode passar nos tópicos, bacharel em zoologia na Universidade Carolina do Norte, que era onde o seu pai lecionava, em 34, em 36 ele já era mestre pela Universidade Carolina do Norte também, e em 39 ele concluiu seu PhD na Universidade de Linóis, e ele recebeu, na verdade, várias propostas para fazer doutorado em diferentes universidades, e ele escolheu a de Linóis justamente por ser a universidade que propiciaria a ele o ambiente para ele abordar as questões globais da biologia, digamos assim, em que ele pudesse abordar na pesquisa dele coisas mais amplas, porque nessa época a biologia era muito voltada para a história natural, para a descrição de espécies, descrição de aspectos da história natural das espécies, e poucos estudos nessa época tentavam entender o contexto das espécies no seu meio, então ele escolheu essa universidade que já havia outros pesquisadores que abordavam coisas e pesquisas parecidas com a que ele se interessava. Próximo slide, por favor. Mais um. E aí, a gente pode definir a carreira do Odum em duas vertentes principais, né? A primeira dele foi quando ele se formou, tanto na graduação quanto no mestrado e também no doutorado, que foi até 1950, e essa pesquisa dele era dedicada muito mais à ornitologia, que é o estudo das aves, a história natural e a fisiologia das aves. E depois disso, ele se dedicou muito mais à ecologia de ecossistemas e à conservação ambiental, justamente, se vocês lembrarem que eu comentei lá no começo, como parte da transição econômica que os Estados Unidos estavam passando. Isso que possibilitou a ele mudar o rumo da pesquisa dele e que culminou, na verdade, com as contribuições pelas quais ele é conhecido até hoje, né? E aí, no próximo slide, a gente tem as informações que ele se formou no doutorado em ecologia em 1939, e a sua tese de doutorado foi intitulada Variações na Taxa de Batimento Cardíaco em Aves, um estudo com fisiologia ecológica. Eu já vou comentar mais sobre esse estudo aqui. E ele teve orientação de nada menos do que o Charles Kendig, ou Kendig, eu realmente não sei pronunciar o sobrenome dele, mas esse pesquisador americano foi, além de orientar o Duhm, na época ele estava criando a Nature Conservancy, que é uma das, veio a se tornar hoje, uma das principais instituições e organizações que prezam pela conservação da biodiversidade no mundo todo, né? Tem ramos dela atuando em diferentes biomas, diferentes regiões. E toda essa orientação que o Charles Kendig deu para ele também moldou o pensamento conservacionista do Yudinodum em relação às ideias que ele iria propor muito tempo depois para a conservação das espécies e dos ecossistemas, tá? Então, agora, no próximo slide, eu vou comentar sobre esse artigo dele, que foi o artigo da tese doutorado dele, não é a principal contribuição pela qual ele é conhecido, tá? Mas foi algo que mexeu muito com a forma dele ver e encarar o ambiente influenciando as espécies. Então, nesse estudo, o que ele fez? Ele acabou estudando uma espécie de curruíra, que é uma espécie super comum, amplamente distribuída. A gente encontra essa espécie em Curitiba praticamente o ano todo e é muito comum e muito fácil de ter nos jardins, né? Ele acabou estudando em jardins privados dos vizinhos que ele tinha, da própria casa dele, desenvolveu um método para mensurar taxa de batimentos cardíacos, enfim, algo muito novo para a época. E aqui tem um gráfico, uma figura que eu retirei desse artigo da tese dele, bem rudimentar, na verdade, né? Ele mesmo desenhou ali os padrões estatísticos, né? As linhas de regressão, os modelos ideares, mas o principal resultado que ele trouxe nesse artigo é que a mudança na temperatura ambiental afetava muito o metabolismo das espécies a ponto de afetar a taxa de batimento cardíaco delas. E a taxa de batimento cardíaco é, sim, considerado como uma medida de substituição para o quanto o metabolismo dessa espécie é afetado ou não pelas condições ambientais. E aí, nesse estudo, ele lançou uma questão muito interessante que hoje nós conhecemos como fisiologia da conservação, né? O quanto uma mudança ambiental muito drástica pode afetar a fisiologia das espécies seu metabolismo e o quanto isso poderia contribuir para o declínio populacional de uma espécie ou para o seu aumento também levando ou não a extinção. E isso se tornou muito importante pensando principalmente que as mudanças ambientais mais comuns hoje são as mudanças climáticas que estão acelerando em algumas regiões do mundo o aumento da temperatura e isso poderia sim ter um impacto muito forte não só indireto mas diretamente na biologia das espécies Pode passar para a próxima slide por favor Mas aí aconteceu algo na década de 40 que mudou muito a vida dele como pesquisador e que transformou para sempre não só a sua carreira mas a história da biologia e também da ecologia como um todo, né? Em 1940 ele entrou como professor no departamento de zoologia da Universidade da Georgia e lá ele permaneceu por cerca de 44 anos desenvolvendo diferentes tipos de pesquisa E aí pode passar por favor Nesse momento que ele entrou na Universidade da Georgia foi o momento da Guerra Fria e que os Estados Unidos estavam apostando muito na ciência e tecnologia para desenvolver diferentes formas de energia e também desenvolver novas armas em uma eventual necessidade de usá-las contra a União Soviética e eles começaram a depositar muito dinheiro na energia nuclear eles já haviam usado a bomba atômica no Japão um ou dois anos antes e eles fundaram então uma organização uma comissão específica para destinar dinheiro a pesquisa com energia atômica seja para fins bélicos com desenvolvimento de bombas nucleares ou também para energia nuclear para consumo do próprio país para o consumo industrial doméstico nós sabemos que a energia nuclear é uma matriz energética muito importante dentro dos Estados Unidos e aí vocês devem estar se perguntando mas o que o Odum que é um biólogo tem a ver com a energia nuclear ele não era um físico ou um químico que pudesse estar atuando nessa área mas pode passar o próximo slide acontece que na Georgia na Carolina do Sul perdão próximo da Georgia foi criada então uma usina nuclear justamente com o propósito de fazer pesquisa e desenvolver a energia nuclear para a região essa usina é gigante ela é chamada de Savannah River Nuclear Plant e ela tem cerca de 800 km² de extensão ela abrange uma ampla área e ela ficava próxima de um rio muito importante da região que é o rio Savannah nos Estados Unidos e que tinha uma biodiversidade muito grande e a implementação dessa usina tornou essa região um dos locais mais contaminados do mundo em termos radioativos e aí o que acontece quando a gente tem uma alta biodiversidade e uma alta pressão como a implementação do museu nuclear é que a gente tem que fazer um acompanhamento do quanto que esse empreendimento pode influenciar a biodiversidade local e do quanto ele está influenciando e aí pode passar na próxima slide o ODUM ele recebeu daquela agência de energia atômica dos Estados Unidos um financiamento gigantesco para conduzir um estudo de impacto ambiental com inventários ambientais de longo termo anos e anos ele pôde estudar diferentes porções dessa usina e dos ecossistemas que faziam parte das adjacências dessa usina e desenvolver sua pesquisa para avaliar os impactos que ela estava tendo na biodiversidade então notem que a partir daí ele já começava a tornar o viés dele uma pesquisa a tornar a pesquisa dele com um viés muito mais conservacionista para tentar entender como que as dinâmicas antrópicas em termos de usina por exemplo nesse caso estavam influenciando as dinâmicas ambientais daquela região em específico e isso tudo todo esse dinheiro pode passar todo esse dinheiro que ele ganhou para fazer essa pesquisa ao longo dos anos culminou com a criação de algo muito mais importante do que somente um laboratório de pesquisa ele criou um instituto de pesquisa básica e aplicada na área de ecologia um instituto que existe até hoje e que em cerca de 50 anos de existência publicou mais de 3 mil artigos científicos uma produção altamente qualificada em diferentes periódicos de impacto como Science Nature Biological Conservation tudo abordando como que essas dinâmicas ambientais se relacionou entre si e com o ecossistema afetado pela criação daquela usina nuclear pode passar para a próxima slide por favor e aí sabendo desse contexto do início da carreira acadêmica dele a gente pode se perguntar por que então que o Odum é considerado o pai da ecologia moderna mas antes de nos perguntarmos isso a gente precisa pensar numa definição para a ecologia o que é a ecologia provavelmente se nós sairmos na rua e perguntarmos para diferentes pessoas o que é a ecologia elas vão ter uma noção que a ecologia é a interação das espécies ela representa algo bem ambiental assim de ecossistemas hoje em dia a gente fala de ecologia em termos de conservação também mas não é algo muito bem estabelecido na cabeça das pessoas um conceito de ecologia e aí pode passar a próxima slide por favor na década de 50 nem na biologia a ecologia era reconhecida como uma disciplina e isso também foi muito influenciado porque até 1950 a biologia ainda estava vivendo aquela ressaca das ideias do Darwin que revolucionou toda a forma da gente pensar como que as espécies se distribuem como que as espécies evoluem como surgiu a diversidade quando ele trouxe na origem das espécies a teoria da seleção natural e também ali no final dos anos 40 começo dos anos 50 estava acontecendo a síntese neodarvinista que foi um apanhado de todas as ideias do Darwin do Mendel também que ressurgiu depois com as ideias dele eles eram contemporâneos mas ocorreu aquela redescoberta as ideias dele e aí o pessoal estava muito mais interessado em entender como que a evolução estava acontecendo e toda a pesquisa biológica era voltada mais para esse aspecto evolutivo e aí nos anos 50 saiu esse livro do Huxley que era essa síntese moderna da biologia a síntese moderna da evolução e que chamou muita atenção de todos os pesquisadores então nem a biologia reconhecia a ecologia como uma disciplina a ecologia ela estava lá o Darwin falava de seleção natural e falava de interações que levavam a sobrevivência ou não mas o termo ecologia por si só era pouco usado e ela era considerada apenas uma sub-área dentro da biologia algo que não tinha muita importância e isso era uma visão totalmente oposta do que o Odum tinha nós veremos no próximo slide o Odum tratava a ecologia como uma disciplina potencialmente emergente e ele falava e se sentia provocado quando os colegas dele comentavam que a ecologia não era disciplina ou não era tão importante ele comentava que a ecologia poderia sim ser fundamentada em princípios básicos e tornada uma área ou disciplina dentro ou a parte da biologia para entender os fenômenos biológicos para ele todo biólogo e todo amante da natureza e da história natural deveria sim estudar a ecologia porque a ecologia poderia trazer novas perspectivas sobre como nós interpretamos os fenômenos distribuição das espécies e como as espécies se relacionam com o seu meio então na década de 50 pode passar por favor ele lançou esse livro que foi o Fundamentos of Ecology Fundamentos Teóricos da Ecologia que veio se tornar o nome hoje e que reuniu toda a síntese dos conhecimentos ecológicos da época ele lançou esse livro com o irmão dele que também se tornou influenciado pelo Eugênio se tornou um ecólogo muito importante na ecologia da conservação na ecologia dos ecossistemas eles fizeram diferentes trabalhos juntos e esse livro foi o marcador de uma virada de página na biologia e também a criação do que nós conhecemos hoje como a ecologia moderna pode passar por favor e aí nesse livro o que aconteceu o Odum trouxe esse cone que representa nada mais nada menos do que ele definiu como o escopo da ecologia qual que é o assunto que a ecologia tem que tratar que interessa a ecologia e basicamente ele definiu que a ecologia deve ser encarada de forma hierárquica então lá no começo o nível mais básico por exemplo nós temos as células mas nós sabemos que dentro das células também tem organelas e se nós formos mais para baixo nós vamos ter DNA ou outras moléculas também mas começando ali na célula ele propôs que esse nível hierárquico começaria na célula que formam tecidos que formam os órgãos que formam os sistemas que formam os organismos populações comunidades ecossistemas e ele vai subindo em nível hierárquico tá e essa conceitualização da ecologia possibilitou com que nós definíssemos por exemplo o que é uma população que é que são indivíduos de uma mesma espécie né ou o que é uma comunidade que são diferentes espécies que coexistem em um dado espaço em um dado tempo isso tudo foi uma um avanço muito importante porque na época ninguém sabia como estudar ecologia né as pessoas tinham conhecimento ecológico muito com base superficial sem saber se o que elas estavam estudando era ecologia de comunidades ecologia de populações e ele fundamentou tudo isso nesse livro dele né que marcou aí o surgimento da ecologia próximo slide por favor e é interessante ressaltar que esse livro foi tão importante foi um divisor de águas crucial na biologia que por pelo menos 10 anos e eu estou colocando 10 anos como algo muito assim uma estimativa otimista porque eu imagino que foi pelo menos 20, 25 esse foi o único livro texto sobre ecologia e ele influenciou todas as gerações de ecólogos que vieram subsequentemente como o Rickles que também lançou um livro super importante A Economia da Natureza influenciou o Primack que é um super biólogo da biologia da conservação influenciou o Bell que também lançou um livro na década de 80 somente falando de ecologia né então esse livro marcou toda a geração de ecólogos responsável por trazer os conhecimentos que nós temos hoje em diferentes áreas da ecologia e como essas áreas da ecologia se relacionam com as outras disciplinas da biologia como evolução conservação né então foi um livro muito importante é por isso que esse livro marcou de fato o nascimento da ecologia moderna como nós conhecemos hoje e principalmente como nós a estudamos hoje em termos de dividir ecologia em ecologia de populações comunidades ecossistema paisagem e por isso que o Odum é então considerado o pai da ecologia e na minha percepção talvez o único pai verdadeiro se fizéssemos aí um exame de DNA de quem fundou e de fato foi responsável por trazer ecologia e ressaltar sua importância hoje em dia pode passar por favor e nesse livro também o Odum trouxe uma ideia muito importante sobre como abordar os fenômenos biológicos e ele fez uma extinção sobre o holismo e o reducionismo o reducionismo ele significa uma análise fragmentada ou separada das partes que compõem o sistema enquanto que o holismo ele propõe que tem que ser olhado o sistema como um todo de forma global e o todo ele é mais do que somente a soma das partes porque as próprias partes são influenciadas pelo todo eu vou fazer uma analogia aqui que não tem a ver com a biologia mas vamos tentar vou tentar contextualizar com a biologia daqui a pouco vamos imaginar um relógio um relógio ele é um todo ele funciona como um todo mas dentro desse relógio tem várias pecinhas e vários mecanismos pequenas engrenagens que estão trabalhando separadamente tendo algum objetivo específico mas essas pecinhas só falam sentido quando elas são interligadas entre si dando origem ao todo e para entender o funcionamento de cada uma daquelas peças nós precisamos entender como funciona o relógio como um todo esse é um holismo e na visão do Odum esse holismo também deveria ser aplicado na ecologia porque uma espécie ela não está sozinha num lugar uma espécie é uma pequena pecinha numa comunidade mas a própria comunidade também é uma pequena peça dentro de um ecossistema e um ecossistema também é uma pequena peça dentro de um bioma e todas essas pecinhas elas não fazem sentido ser analisadas sozinhas porque uma população de uma espécie está interagindo com as outras espécies e ela está sendo influenciada pelo meio abiótico que compõe o ecossistema então nesse livro e em vários artigos subsequentes várias entrevistas e palestras o Odum advogou que nós devemos tentar entender a biologia de cima para baixo pode passar por favor que é analisado de forma global e os fenômenos biológicos tem que ser entendidos de forma holística mas o que significa na prática como já vimos o spoiler aqui pode passar por favor isso significa que nós temos que tentar entender esses fenômenos a partir dos níveis mais altos acontece que é praticamente impossível entender tudo que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo nós não temos como conduzir experimentos estudos de campo em todas as regiões do mundo no entanto tem uma escala que o Odum chamou atenção que seria muito importante que seriam os ecossistemas porque os ecossistemas eles são menores eles estão inseridos dentro de biomas mas eles constituem não só a parte biótica que são as espécies e as interações que elas realizam mas também a parte biótica o meio físico químico e aí ele trouxe a ideia de que a chave para todos os problemas ecológicos entre aspas estaria nos ecossistemas justamente porque o ecossistema é uma unidade possível de ser estudado em termos espaciais porque ele está restrito espacialmente não é algo gigante e também ele contém os componentes básicos da ecologia e da biologia que são as espécies populações e seu meio abiótico nessa época aí era difícil ter acesso a mais informação hoje em dia é possível extrapolar um estudo do ecossistema por uma escala muito maior como nos biomas por exemplo porque nós temos simulações computacionais temos grandes bancos de dados temos sistema de informação geográfica com varáveis ambientais varáveis bióticas abióticas que possibilitariam tentar fazer um estudo mais amplo do que o ecossistema mas nessa época aí eu botei essa linha de corte que foi o que ele propôs vamos analisar o ecossistema porque esse ecossistema pode trazer então ideias sobre o que está acontecendo na distribuição das espécies e como elas se relacionam com o seu meio pode passar por favor e toda essa ideia do ecossistema foi uma influência de um outro ecólogo de um outro biólogo um botânico que foi o Arthur Tansley Arthur Tansley que viveu aí foi contemporâneo do Odum e ele estava justamente publicando alguns artigos comentando sobre a necessidade de entender a distribuição da vida na Terra da perspectiva de uma interação das espécies com o seu meio justamente porque elas não são independentes entre si e aí o Odum se baseou muito nessas contribuições do Tansley eu não sei se eles chegaram a trocar alguma ideia porque o Tansley faleceu bem na época que o Odum estava publicando aquele livro ali possivelmente ele tenha trocado algumas informações sobre a parte mais filosófica dessa história toda mas o Tansley não tinha elaborado o conceito do ecossistema de uma forma tão robusta e dando tanta importância e atenção da forma como o Odum fez e aí o Odum então ele definiu o ecossistema como nós vamos ver no próximo slide como um sistema natural que inclui o ser vivo os seres vivos e o ambiente com suas características fisico-químicas e as inter-relações entre ambos e o ecossistema como unidade espacialmente mais restrita poderia ser uma parte da savana africana por exemplo que tem as diferentes espécies com o meio aquático que as espécies usam para beber água para se locomover ou até mesmo uma porção como um recife do coral onde nós temos espécies de diferentes tipos interagindo com esse meio e aí o Odum também lançou uma ideia que veio a se tornar muito importante hoje em dia que é a ideia do ecossistema no próximo slide como um super organismo como uma entidade biológica viva e essa entidade biológica viva seria capaz de como nós vamos ver aqui no tópico ter partes individuais que interagem entre si não só partes bióticas mas abióticas também esse super organismo chamado ecossistema seria capaz de autorregulação e essa autorregulação levaria a homeostase do ecossistema o equilíbrio que ele tem e também a capacidade de se tirar do equilíbrio voltar para esse equilíbrio de forma espontânea somente pelas interações que os seres vivos fariam ali tanto entre si quanto o seu meio abiótico isso foi muito importante para desenvolver uma outra teoria uma outra corrente que o Odum fez que eu vou apresentar daqui a pouquinho e aí no próximo slide então a gente pode falar que nessa visão do Odum o ecossistema ele seria um conceito guarda-chuva porque dentro dele estariam contidas todas as coisas que importariam para o desenvolvimento da vida na Terra e ao falar desse ecossistema como um conceito guarda-chuva algo que cobre todos esses aspectos nós estaríamos sim falando sobre a visão holística que vai aparecer aí no cantinho daqui a pouco a visão holística que ele propôs vamos analisar então o todo e não as suas partes separadamente isso foi muito importante porque hoje em dia nós sabemos que entender qualquer fenômeno biológico requer uma atenção especial para o todo justamente pela complexidade das partes que o compõem e essa visão do Odum foi muito interessante e trouxe essa revolução para a biologia e para a ecologia pode passar por favor e aí a partir dessas ideias de ecossistema que o Odum propôs surgiu como eu já havia comentado anteriormente uma preocupação muito maior para a conservação ambiental e para o Odum essa ideia do ecossistema também seria crucial para direcionar estratégias conservacionistas pode passar por favor isso acontece porque ao longo dos anos tem aumentado muito o número de extinções das espécies isso é muito preocupante se nós virmos essa linha desse gráfico aqui a linha vermelha de cima ela representa o crescimento populacional da espécie humana ao longo do século XX e a linha verde é o número de extinções registradas também ao longo do mesmo século e notem que há um aumento exponencial do número de extinções conforme aumenta o número populacional humano justamente porque nós colocamos pressões sobre as espécies sejam pressões para maior desenvolvimento industrial reduzindo o hábitat as espécies também são passíveis de caça são passíveis de exploração e há também os efeitos mais que tem sido considerados mais recentes como as mudanças climáticas e tudo isso levantou uma questão muito importante sobre o nosso papel na conservação da biodiversidade e aí o Odum conseguiu unir esse conceito de ecossistema dele para delinear possíveis estratégias conservacionistas que poderiam ser usadas em políticas efetivas de conservação ambiental e aí no próximo slide pode mais um por favor essa visão holística seria importante para a conservação dos ecossistemas que conteriam as populações de diferentes espécies e as suas interações que levaria a redução das extinções e aí pode passar por favor na década de 60 em 64 ele publicou esse artigo que é o artigo pelo qual ele é mais conhecido até hoje na Science uma das maiores revistas mais importantes revistas científicas do mundo e ele propôs uma base teórica da estratégia do desenvolvimento dos ecossistemas e de acordo com ele isso levaria um entendimento do modelo de sucessão ecológica que proveria uma base para resolver o conflito da humanidade com a natureza vejam que impactante isso que ele propôs será que tem solução esse conflito será que existe esse conflito e ele propôs isso nesse artigo de uma forma bem simples na verdade que hoje é simples quando nós pensamos mas para a época como ninguém pensava nisso era algo totalmente muito mais complexo pode passar por favor então de acordo com o Odum os ecossistemas se desenvolvem seguindo uma sucessão ecológica e o que é a sucessão ecológica a sucessão ecológica é a mudança que acontece no ecossistema ao longo do tempo então se nós partirmos do zero numa região em que seja possível uma colonização por espécies pioneiras e que as espécies consigam se estabelecer permanecer se reproduzir etc no início nós vamos ter espécies mais simples espécies arbustivas herbáceas que são espécies colonizadoras as pioneiras daquele ambiente mas essas espécies elas vão modificar esse ambiente físico-químico e também biológico dando lugar a novas espécies que vão suceder essas espécies mais simples e isso ao longo do tempo na sucessão ecológica das espécies vai levar a maior complexidade dos ecossistemas se nós pensarmos na Amazônia hoje a Amazônia não começou daquele jeito ela começou como pequenas espécies que foram se desenvolvendo e ao longo dos milhões de anos foi dando origem a uma diversidade super alta e uma complexidade ambiental muito alta também e essa proposta do desenvolvimento dos ecossistemas com base na sucessão ecológica do Odum foi extrema importância por quê? no próximo slide por favor de acordo com ele nesse artigo o que a natureza quer não é necessariamente o que a humanidade quer porque essa é uma visão que nós temos de que o ser humano vive em conflito com a natureza porque em algumas situações nós pensamos que a natureza está atrapalhando o desenvolvimento humano e aí o Odum propôs o seguinte pode passar por favor seguindo esse modelo de ecossistemas de sucessão ecológica e desenvolvimento dos ecossistemas ele propôs que seria essencial entender como essa dinâmica acontece para preservar o ecossistema e ao mesmo tempo obter o que a humanidade necessita isso por quê? tirando essa figura aqui do próprio artigo dele que eu comentei ali nós temos ali a sucessão florestal ao longo do tempo no eixo X e o que acontece é que recentemente no tempo quando acontece o estabelecimento de novas populações de espécies pioneiras a produtividade desse ecossistema ela é muito alta por quê? embora ele tenha menor biomassa essas espécies são espécies com crescimento muito rápido então são sistemas altamente produtivos mas à medida que esse sistema mais rudimentar com espécies não tão desenvolvidas vai dando lugar a sistemas mais complexos como uma floresta essa produtividade diminui porque florestas muito desenvolvidas como a Amazônia tem uma biomassa muito grande e elas embora produzam muito muita energia elas consomem muita energia também e aí esses sistemas altamente produtivos que são os sistemas de início do desenvolvimento do ecossistema são os sistemas que o ser humano quer manter por exemplo em monoculturas são sistemas que nós como humanidade não deixamos chegar e se desenvolver sozinhos a níveis de tornar aquele sistema pouco produtivo então nós estabelecemos monoculturas ou mudamos a paisagem e a configuração do uso da terra para manter poucas espécies no mesmo local que deem uma produtividade muito alta no entanto como o Odum propôs nesse artigo pode passar por favor a humanidade ela não precisa ser vista como parte da natureza né desculpa ela precisa ser vista como parte da natureza e não a parte do sistema natural isso acontece porque nós como seres humanos dependemos da diversidade biológica dependemos das florestas e a gente depende disso de formas como que a gente meio que não pensa no dia a dia por exemplo quando a gente vai fazer uma trilha em algum lugar quando a gente vai para a praia tudo isso envolve a manutenção da biodiversidade a gente tem aqui no Paraná Foz do Iguaçu as cataratas do Iguaçu que estão inseridas no Parque Nacional do Iguaçu que tem tido hoje uma discussão muito forte sobre a reabertura da estrada do Colono que vai cortar o parque etc vejam Foz do Iguaçu é um cartão postal mundial é um exemplo da biodiversidade brasileira não só da biodiversidade mas a diversidade geográfica geológica também com as cataratas do Iguaçu da diversidade em termos de energia com Itaipu então tudo isso é utilizado pelo ser humano nós consumimos a biodiversidade não só quando nós plantamos quando extraímos mas nós consumimos ela para fins recreacionais então nós temos que encarar a nossa estadia na terra nossa curta estadia na terra como sendo parte dessa diversidade e aí ele comentou próximo slide por favor que na verdade isso é um falso conflito nós não temos que encarar a natureza como sendo algo que antagoniza com a nossa presença na terra isso porque nós sabemos que a biodiversidade é capaz de aumentar a produtividade dos sistemas da agricultura nós sabemos que há uma economia muito grande quando temos a preservação ambiental associada a polinização por exemplo por espécies nativas que vai ocasionar na economia do agricultor que não vai precisar investir no plantio ou na polinização mais artificial das plantas e tudo isso tende a gerar o que? uma maior não só um maior retorno para o ser humano como também na preservação ambiental para a manutenção das características ambientais naturais dos ecossistemas e aí o que ele propôs nesse mesmo artigo no próximo slide por favor foi que então nós podemos dividir os ecossistemas em duas classes principais e essas classes seriam tomadas com base no tempo do ecossistema na idade que ele tem e aí ele traz aqui na coluna da esquerda que ecossistemas jovens poderiam ser então considerados como ecossistemas destinados ao crescimento de vegetação com alta produtividade que são características desses ecossistemas e que seriam voltados à produção de uma maior quantidade de plantas para consumo dos seres humanos enquanto os ecossistemas mais maduros na coluna da direita aqui deveriam então ser destinados à proteção ambiental à estabilidade ecológica sem grandes alterações sem causar impactos e causar desmatamentos e causar disrupções nas interações ecológicas que levariam uma maior qualidade desses ecossistemas e isso possibilitaria então a preservação das espécies que lá ocorrem e de acordo com o Odum isso seria algo suficiente para a gente resolver esse problema desse dilema de ser falso o dilema que existe desse conflito do ser humano com a natureza seria assim a possibilidade de retirar a maior quantidade da natureza enquanto preservá-la em uma outra região pode passar por favor e aí o Odum trouxe algumas propostas muito interessantes lá na década de 60 quando o movimento ambientalista estava tomando corpo e seu ápice que era a criação e ampliação do direito ambiental e hoje nós temos diferentes legislações diferentes países em estados municípios que versam sobre a proteção ambiental o uso da terra o uso do solo o manejo de unidades de conservação a criação de novas unidades de conservação justamente voltadas para a preservação ambiental isso em termos jurídicos que regulamentam essas tomadas de decisões e também algo que ele ressaltou na época como de suma importância foi no próximo tópico a criação de políticas educacionais para a conscientização da importância do meio ambiente e isso seria de extrema importância por quê? como nós vamos ver agora a educação ambiental seria um catalisador dessas mudanças ambientais que nós precisamos precisávamos e precisamos hoje ainda mais na sociedade porque a educação ela pode passar por favor levaria mudanças culturais e sociais e essas mudanças também mudariam a percepção da natureza como nossa única casa faria nós como seres humanos pensarmos que realmente não temos que estar em conflito com as espécies e com o meio físico-químico na verdade tudo isso envolve a gente envolve a nossa existência na terra então nós precisamos cuidar desse sistema como nossa única casa que de verdade é o único local que nós temos até o momento para viver e desenvolver nossa vida nossa agricultura nossa sociedade e devemos proteger esse lugar da melhor forma possível e essas ideias do Odum então levaram ele a ter um reconhecimento do seu trabalho e é impossível falar da obra tão importante de um cientista sem pontuar pelo que ele foi reconhecido então pode passar por favor ele foi o presidente da sociedade de ecologia dos Estados Unidos por dois anos foi reconhecido é uma das sociedades ecológicas mais importantes do mundo até hoje ele foi eleito membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos na década de 70 justamente por essas ideias pode passar por favor foi eleito ecólogo eminente da sociedade ecológica americana na década de 70 também em 74 e o principal legado que ele deixou para as gerações futuras de cientistas de ecólogos e de pessoas que se interessam pela conservação ambiental foi que ele doou todos os prêmios que ele ganhou até o momento do falecimento dele ele doou para educação e pesquisa em ecologia e conservação principalmente na interface de ecologia de educação ambiental voltada para ecologia de ecossistemas para ressaltar a importância dos ecossistemas na manutenção da diversidade e os impactos na conservação os royalties dos diferentes livros que ele escreveu até hoje até hoje são doados para diferentes institutos de pesquisa que focam na conservação com base ecológica e também para bolsas de estudo que até hoje alimentam a vida de diferentes cientistas e a esperança deles também em resolver problemas voltados à conservação da biodiversidade então notem que ele não só trouxe contribuições muito importantes na parte filosófica e teórica para a ecologia como deixou um legado gigantesco com os recursos que ele ganhou ele inclusive ganhou na Suécia um prêmio que é análogo ao Nobel o prêmio Nobel ele ganhou como Nobel da Ecologia na década de 70 pode passar por favor e na fase final da sua carreira já chegando no fim do que ele estava propondo ele se aposentou pode dar mais uma passada por favor ele se aposentou em 84 mas mesmo assim ele continuou ativo tem relatos que ele se sentiu muito triste em ter que se aposentar da academia mas na época era obrigatório que os professores ao completarem 44 anos de serviços prestados na Universidade da Georgia se aposentassem e mesmo assim ele continuou ativo ele continuou publicando continuou incentivando seus alunos orientando de forma informal e ele lançou esse artigo grandes ideias na ecologia para a década de 90 no final dos anos 80 e nesse artigo ele elencou diferentes perguntas que a ecologia deveria tentar responder na década de 90 e esse artigo eu trago aqui no próximo slide uma das perguntas principais que ele lançou que foi o conceito 13 e que hoje se tornou central na ecologia na evolução e na biologia que uma abordagem expandida para a biodiversidade deve incluir diversidade genética e de paisagem e não apenas diversidade de espécies e de fato quando nós falamos hoje na biologia sobre diversidade nós temos que ter em mente que é muito mais interessante você ter uma diversidade genética muito alta do que apenas uma diversidade de espécies alta isso porque a diversidade genética é responsável por conferir as espécies e as suas populações adaptabilidade principalmente pensando nas mudanças ambientais que nós temos visto recentemente e a diversidade de paisagens também seria importante porque maior diversidade de paisagens representa maior diversidade de ecossistemas e maior diversidade de espécies que ocorrem nesses ecossistemas especialmente espécies que são especialistas e tem socorrência em apenas alguns ecossistemas e não em outros então ele lançou essa ideia nos anos 80 que se tornou a base da ecologia moderna hoje a ecologia do século XXI nós temos diferentes estudos hoje que só focam em diversidade genética e impactos das mudanças climáticas na diversidade genética e também os impactos das mudanças ambientais conversão do uso da terra ocupação do solo em diferentes categorias e seus impactos na biodiversidade então ele já estava pensando nisso foi um ecólogo muito à frente do seu tempo e propôs isso numa época em que estava crescendo essa vertente voltada para essa parte da conservação ambiental pode passar por favor e aí no final da carreira dele como acho que não pode deixar não pode esquecer de comentar que o cientista ele é produto do meio como eu comentei lá no início e ele também tem suas aflições vive tem sua família e em 95 ele teve a perda da sua esposa a Marta Odum que era uma artista plástica pode passar por favor e ele ficou muito triste é óbvio ele teve alguns filhos com ela e em 97 ele se sentiu inspirado em reunir as aquarelas que ela havia pintado e criou um livro chamado Essence of Place Essência do Lugar na homenagem da sua esposa uma homenagem póstuma ele fez até uma exposição com as obras dela o próximo se passar vai ter alguns exemplos ali do livro que ele publicou se digitar ali no Google imagens vai ter diferentes imagens muito bonitas que ela acabou pintando quase todas elas são pinturas de paisagens de ecossistemas talvez inspiradas pelo que o Odum estudava e pelo que conversava com ela e o próximo slide por favor e ele faleceu em agosto de 2002 extremamente nativo aparentemente ele teve um ataque cardíaco um infarto enquanto depois de cuidar das plantas do seu jardim num sábado à tarde e como eu havia dito ele faleceu até o momento da sua morte ele estudava ele propunha temas novos ele ficou nativo mesmo aposentado da universidade e reunia seus amigos cientistas para trocar ideia trocar informações teorias novas continuava orientando alunos de maneira informal e uma curiosidade como eu comentei o irmão dele que também foi um ecólogo proeminente dessa época faleceu apenas um mês depois que ele em setembro de 2002 então foi uma família realmente prodígia com o pai dele sendo muito influente na sociologia os dois na ecologia e infelizmente é o nosso fim de todo mundo mas ele teve uma carreira excepcional e trouxe ideias maravilhosas para a ecologia que realmente fundaram a ecologia como nós a vemos hoje e aí o próximo slide é uma citação que nós temos que sempre ter em mente o Newton lá no século 18 se não me engano ele falou que se ele viu mais longe como cientista como questionador do mundo foi por estar sobre os ombros de gigantes porque antes dele vieram pessoas incríveis que trouxeram novas ideias e é apenas se apoiando nos ombros dessas pessoas que nós conseguimos ir além e descobrir novas coisas e o Odum foi realmente essa pessoa muitos conceitos que nós temos hoje em termos da ecologia e biologia eram muito rudimentares na época ou não existiam quando a gente olha para o passado a gente pensa poxa mas é um negócio tão simples como é que ninguém pensava nisso e a gente não pode esquecer que no século 16 pessoas quer dizer hoje em dia as pessoas ainda acham que a terra é plana por exemplo mas olhando em retrospecto realmente parecem ideias muito simples que deveriam ser diretas e pensadas mas a sociedade era muito diferente e nós víamos o mundo natural de uma forma muito diferente e aí que o Odum trouxe essas ideias e revolucionou essa forma de pensar e adicionou uma complexidade ainda maior para o nosso entendimento da história natural e da distribuição das espécies aqui na terra e torcemos para que isso seja muito importante ainda principalmente na conservação dessas espécies e na proteção dos ecossistemas e aí próxima slide um agradecimento novamente pelo convite que me foi feito para ministrar essa palestra e participar dessa discussão muito interessante aqui hoje legal professor Luiz parabéns muito palestra maravilhosa temos aqui uma participação muito interessante dos nossos alunos da comunidade que está acompanhando então temos aí muitos elogios muitas perguntas também que ficam para a gente conversar mais para frente então o Ademar Graff faz perguntas Mariana Eduardo o André parabeniza André Facundo sobre a sobre a apresentação maravilhosa excelente Samuel também coloca aqui que a aula foi gigante muitos alunos comentaram sobre a importância da temática de se discutir ecologia de se trazer a história da ecologia no sentido de compreendermos a ciência como historicamente construída então essa contextualização que você fez Luiz no início acho que ela é fundamental para que a gente entenda que a ciência ela se constitui num tempo histórico a ciência ela é a humana todas as ciências são humanas então acho que deixa essa nos coloca a pensar sobre os caminhos que a ciência toma ao longo do tempo e construções que vão sendo feitas e possibilidades a própria questão do Odum ter estudado os efeitos da radiação num determinado espaço abre um caminho também para a gente pensar problemas vinculados aí a nossa colocação no espaço enquanto seres humanos então eu acho que só temos parabéns aqui sabe Luiz então já colocamos as perguntas anotamos então o pessoal que teceu comentários aí de questionamentos né vamos fazer mais para frente mas muito obrigada né mesmo fiquei maravilhada que acompanhei fiz também muitas anotações a gente sempre aprende eu acho que isso é algo muito importante também enquanto professores educadores a constante é importante que a gente esteja em constante aprendizagem né eu acho que isso é é necessário então eu vou chamar aqui a tela né vamos tirar a sua apresentação vamos chamar o professor Claudinei a professora Renata a professora Fran para que a gente possa dar sequência né essa noite maravilhosa Luiz continue conosco aqui né acompanhando e aí no no final ali da fala do professor Claudinei a gente também tece aí abre para o debate né então peço que os alunos também continuem conosco teremos aí mais uma fala excelente e aí depois a gente faz aí um faz um um bate-papo uma conversa aí do Eugênio Eugênio Dun e também Cristofolete né então vamos lá professoras podemos chegar aqui a tela vamos lá então Claudinei seja bem-vindo novamente aqui conosco professora Renata Maravilha ótimo obrigado professor Luiz eu acho que professora Nicole né com essa excelente apresentação e fala do professor Luiz até em função do tempo para a gente né aproveitar o máximo dos nossos convidados a gente já passa a fala para o professor Claudinei né e aí depois a gente lança todas as questões aí as perguntas que tanto os convidados estão fazendo como nós temos né perfeito então professor Luiz eu vou te tirar de tela tá só para já saber né que vai sair aqui vai ficar aqui conosco nos baixadores e aí abrimos aí o professor Claudinei isso bom obrigado então mais uma vez eu gostaria de cumprimentar a todos e todas uma boa noite é uma grande satisfação estar aqui participando do evento discutindo os clássicos das geossciências né eu lembro que há dois anos atrás já estive nesse espaço discutindo sobre uma outra personalidade muito importante da geomorfologia brasileira naquele momento era o professor Aziz Absaber e nesse momento o objetivo então é apresentar sobre o professor Antônio Cristofoletti né então vou tratar um pouco aqui sobre a vida as obras do professor Cristofoletti e o seu legado tanto no âmbito da geografia de modo amplo como da geomorfologia mais especificamente porque o o Cristofoletti teve grande influência também na geomorfologia brasileira olhando essa organização né dos dois temas né o Luiz apresentou anteriormente eu achei que ficou até bem interessante porque são escalas diferentes né o Cristofoletti teve tem uma grande relevância na escala da ciência geográfica e geomorfológica no âmbito do Brasil né então um pouco distinto mas eu acho que muita coisa converge eu não sei anteriormente deu problema no slide agora não sei se acabou passando o slide tá funcionando certinho não ainda não vamos lá pode a gente já vê aqui maravilha já tá mudou né então tá então assim vou falar primeiramente a primeira parte um pouquinho sobre a vida do do Antônio Cristofoletti então o o nome do do Antônio né foi devido ao seu dia do nascimento ele nasceu no dia 13 de junho então família católica então foi designado pra ele o nome de Antônio em homenagem ao Santo Antônio porque coincide com o dia de Santo Antônio né o dia 13 de junho o sobrenome Cristofoletti ele aponta também para um fato de marcada importância histórico geográfica do país bem como na sua própria história familiar que é a imigração italiana então o sobrenome Cristofoletti vem da família que era uma família de imigrantes italianos que veio pro Brasil nesse período do movimento migratório né ainda da de várias famílias italianas vieram para o país eu coloquei algumas fotos aqui são fotos ilustrativas e não fotos que se remetem à família do Cristofoletti tá o professor Cristofoletti do mundo acadêmico era chamado também de Cristo né pelos colegas mais próximos uma abreviação carinhosa usual na nossa cultura brasileira né costumeiramente na intimidade mais próxima nós abreviamos os nomes né utilizando apenas a primeira parte do nome isso é bastante usual então ele era muito conhecido no seu meio mais próximo como Cristo e Toninho para familiares e amigos né no âmbito familiar era conhecido como Toninho quando ele era criança no período em que ele não estava na escola ele ajudava na condução do armazém da família e foi lá que ele desenvolveu as suas habilidades com os cálculos atendendo a fregueses passando troco que segundo ele segundo ele mesmo contava com frequência né que o seu grande talento com números que daqui a pouquinho eu vou mencionar um pouco mais que isso faz parte inclusive do perfil do Cristofoletti né uma pessoa que sempre tentou trazer para a ciência geográfica geomorfológica a quantificação os números cálculos né então isso se deve ao perfil dele ele sempre contava com anedota que ele desenvolveu essa essa personalidade dele esse talento essa habilidade atendendo fazendo troco para fregueses e clientes na na mercearia da família no armazém da família então mas felizmente a sua habilidade com cálculos e números não afastou da geografia mas sim potencializou a sua trajetória dentro da geografia o seu interesse pela geografia motivou o Cristofoletti a ingressar no curso que na época era o curso de geografia e história né uma graduação conjunta de geografia e história e isso se deu no início da década de 50 então perceba que ele foi assim bastante entrou bastante prematura sua entrada na universidade na verdade da então faculdade de filosofias e letras de campinas que atual atualmente é a pontifícia universidade católica de campinas a PUC de campinas né e nesse período o Cristofoletti ele fazia diariamente o percurso entre Rio Claro Campinas Rio Claro eu até peguei uma imagem aqui ele fazia esse percurso de trem né e eu acabei lançando mão aí da dos navegadores aí do Google Maps né e tracei a trajetória que ele fazia aproximadamente se ele fosse fazer hoje com veículos mais modernos mais novos o trajeto de viagem é de aproximadamente duas horas de ida e duas horas de volta então mas provavelmente o tempo de deslocamento era maior que esse eu coloquei isso porque isso faz parte sempre da às vezes a gente acaba não não se apercebendo desses nomes mais destacados que todos eles tiveram também superações a serem rompidas né então a própria superação espacial para ele né ter que se deslocar aí um longo trajeto de uma cidade para outra e quantos de nós não tiveram que fazer isso ou fazem até hoje né alguns trajetos longos né diariamente que fazem parte aí das nossas superações então o Cristofoletti passou por isso também ele concluiu o seu bacharelado em geografia e história em 1957 e a licenciatura em 1958 e nesse mesmo ano de 58 ele passou a lecionar na PUC então ele passa assim que ele se forma ele passa de aluno para professor na mesma instituição apenas com o curso de graduação bom isso demonstra o seu excelente desempenho no curso né então ele foi muito aplicado no curso obviamente se não na própria instituição de formação não o contratariam para ser professor aí começa a sua carreira como professor universitário entre os anos de 1958 até 1970 ele manteve a função de docente tanto em nível universitário como docente de segundo grau da rede estadual de ensino devido a sua aprovação em um concurso que ocorreu em 57 logo que ele terminou a graduação em bacharelado eu também gosto de destacar isso porque ele foi um professor universitário que fez questão de manter ativo o seu vínculo com a formação do ensino no ensino médio né na rede de ensino porque até na sua fala ele mencionava que esse era o parâmetro que balizava para eles o conhecimento da universidade como que ele está chegando na escola em 1963 o professor o professor Antônio ingressou no curso de pós-graduação em geografia da USP sob orientação do professor doutor Aziz Nassib Absaber então um grande um outro grande nome da geomorfologia brasileira que foi orientador de doutorado então do do Cristofoletti que e foi tido por ele como um eterno mestre amigo né em 1968 o Cristofoletti defendeu a sua tese intitulada o fenômeno morfogenético do município de Campinas então uma abordagem assim muito no âmbito do seu orientador né discutindo a morfogênese dentro da geomorfologia né o desenvolvimento de forma de relevo e em 1971 o Cristofoletti obteve o título de livre docente junto ao departamento de geografia da então faculdade de filosofia ciências letras de Rio Claro que atualmente é o Nesp de Rio Claro cujo título do trabalho foi análise morfométrica de bacias hidrográficas do planalto de poços de cauda eu queria destacar que o próprio título da da tese de livre docência dele de análise morfométrica é o início da trajetória dele numa abordagem da qual ele foi um dos grandes difusores na geomorfologia brasileira que é análise morfométrica vou falar com um pouquinho mais de calma isso daqui a pouco em 1975 então ele ingressou como professor adjunto na chamada do Nesp de Rio Claro por concurso e em 79 também por meio de concurso ele tornou-se então professor titular do departamento de geografia e planejamento daquela universidade então até alguns poucos anos atrás existiam concursos distintos para mudança de nível dentro da docência universitária e o título mais elevado é o título de professor titular então do qual ele já obteve em 1979 alguns poucos anos sendo ingresso na universidade de Rio Claro eu vou falar um pouquinho agora sobre as obras do Antônio Cristofoletti o Antônio Cristofoletti publicou oito livros em destaque e que são de elevado consumo na literatura brasileira são esses três que eu coloco em tela o livro designado como geomorfologia ele publicou em 1974 e ele disse que o livro geomorfologia de 1974 é um livro que ele formulou trazendo a síntese do conteúdo da geomorfologia que seria necessária para os seus alunos de graduação então é um livro assim até hoje muito utilizado eu tenho uma versão aqui desse livro até hoje é um livro muito utilizado na geomorfologia ele não caiu não é um livro em desuso apesar de ser de 74 é um livro que traz um conjunto de conhecimento ainda muito utilizado e um livro muito consultado para quem está iniciando na geomorfologia em 1980 ele publica um segundo livro que é o chamado de geomorfologia fluvial são dois volumes na verdade esse livro de geomorfologia fluvial então também é um clássico muito utilizado que dentro do campo da geomorfologia geomorfologia que é uma área de trabalho dentro da geografia física que trata do estudo do relevo então dentro da geomorfologia uma área específica é a geomorfologia fluvial que é que pensa sobre o desenvolvimento do relevo sob a perspectiva da dinâmica dos rios então o Cristofoletti ele tinha uma aproximação muito grande com a abordagem da geomorfologia fluvial então uma segunda obra do Cristofoletti é ainda no âmbito da geomorfologia fluvial então vamos pensar assim esses dois livros geomorfologia e geomorfologia fluvial dão um ritmo de continuidade das suas pesquisas e são dois livros que tentam sintetizar o modo de pensamento do Cristofoletti no entanto são livros de base para o estudo da geomorfologia um pouco mais adiante eu não vou entrar no mérito dos outros livros que ele publicou entre esses mas eu já passo para o terceiro livro dele de maior consumo maior destaque que é o livro chamado de modelagens de sistemas ambientais então o livro de modelagens de sistemas ambientais publicado em 99 vamos dizer assim é uma fase posterior do pensamento do Cristofoletti quando ele tentou trazer a contribuição da sua abordagem focada na análise de sistemas aplicando então para uma abordagem mais ampla no âmbito ambiental assim não se restringindo a geomorfologia ou a geografia física né mas trazendo preceitos de um tratamento de modelos ambientais além desses oito livros desses oito livros que ele publicou né na sua na sua história e nas suas obras tem 148 artigos científicos 60 artigos de divulgação 73 comunicações em congressos 82 palestras então ele é uma pessoa muito requisitada também para palestras e sempre muito sempre muito participativo né 425 resenhas até um número muito elevado mas o Cristofoletti ele tinha como a grande paixão da vida dele os livros os livros acabam acabavam sendo o grande passatempo ele se mantinha sempre muito atualizado tinha uma outra curiosidade né ele era até conhecido pelos colegas como um rato de biblioteca então ele era um grande colecionador de livros livros científicos de várias áreas né tanto que depois do seu após o seu falecimento a família doou todo o acervo do Cristofoletti para a biblioteca da Unesp e hoje a Unesp graças a esse acervo pessoal tornou-se uma das maiores bibliotecas do Brasil em especial na área de geografia e geomorfologia e ele tem aí então 425 resenhas né que ele gostava muito qualquer livro que saia ele logo resenhava e publicava naquele momento né algumas décadas atrás era muito comum a publicação de resenhas né sempre era muito requisitada e 40 traduções então ele também atuou aí traduzindo alguns livros importantes em especial sobre a sua área de abordagem né geomorfologia na área de modelagem na geografia né então ele vários desses livros que nós temos hoje acessi o primeiro acesso dessas traduções foi por meio do professor Cristofoletti o professor Cristofoletti ele trabalhou em todas as áreas de atuação de um professor universitário participou e organizou muitos dos 98 congressos nacionais e internacionais na área de geografia e geossciências e ele foi o primeiro organizador de um evento que hoje é um dos mais importantes na área da geografia que é o simpósio nacional de geografia física aplicada que ocorreu em 1983 na cidade de Rio Claro um evento de grande importância na geografia física e que ocorre continuamente até os dias de hoje de forma bianual então a cada dois anos o Cristofoletti ele organiza esse evento o simpósio nacional de geografia física aplicada no momento de grande tensão que ocorria na organização da geografia brasileira houve um momento de tratado na epistemologia brasileira de ruptura epistemológica onde inicia-se uma discussão muito grande onde a geografia chamada naquele momento uma corrente nova que se inicia no início da década de 80 ganha força no Brasil representando principalmente a geografia humana ela tenta romper os seus laços com a geografia física e até aquele momento o grande evento de geografia era o encontro nacional dos geógrafos então como houve um conflito um conflito acadêmico da geografia humana com a geografia física naquele momento hoje já superado mas naquele momento ocorreu esse grande conflito e o professor Cristofoletti acabou formulando um outro caminho de publicação dos trabalhos na geografia física então o evento de geografia física aplicada é o maior evento inclusive na área de geografia no Brasil ele tem geralmente uns 1.500 simposistas 3.000 trabalhos apresentados então um evento de grande dimensão o professor Cristofoletti ele também contribuiu na formação direta de vários dos pesquisadores professores universitários do Brasil aqui eu relaciono em especial que aparece na biografia dele foi orientador direto de 10 estagiários 21 bolsistas 15 mestrandos 14 doutorandos e participou de 144 bancas de mestrado e doutorado então eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Antônio Cristofoletti mas eu acabei conhecendo a obra do Cristofoletti por meio de dois orientandos dele que acabaram sendo meus professores meus orientadores influenciaram muito na minha formação acadêmica uma delas é a professora X.A. Toca Fiore que eu acabei na forma de homenagem colocando nesse meu slide amiga orientadora de doutorado minha orientadora de doutorado então ela se aposentou há poucos anos atrás na área da geografia e geomorfologia mas ela foi muito atuante então é a pessoa que está na imagem da esquerda da fotografia da esquerda e na fotografia da direita o professor doutor Naldi Emerson Canale o professor Naldi já é falecido mas trabalhou tanto a professora X.A. Toca Fiore como o professor Naldi Emerson Canale foram de grande importância na consolidação da geografia do curso de geografia na Universidade Federal do Paraná e a professora X.A. Toca foi orientada de mestrado do Cristofoletti então ela relatava muito sobre o aprendizado com o Cristofoletti e o professor Naldi fez o seu doutoramento com o Cristofoletti então tanto o professor Naldi como a professora X.A. Toca criando-se no estudo de bacias hidrográficas e análise morfomédica então ambos eram sempre professores muito práticos na sua forma de trabalhar eles mencionavam que esse aprendizado veio do Cristofoletti eu tive a oportunidade de participar com ambos esses dois professores em muitas atividades de pesquisa e atividades de campo aqui no estado do Paraná bom e enquanto eu vou falar agora um pouco do legado do Antônio Cristofoletti tanto para a geografia como para a geomorfologia então o Antônio Cristofoletti ele foi sem dúvida o geógrafo brasileiro que mais se empenhou na divulgação da teoria dos sistemas na teoria geral dos sistemas no âmbito de suas aplicações na geografia então a teoria geral dos sistemas é um parênteses a parte um capítulo a parte que a gente poderia discutir muito sobre ela e ela revolucionou a ciência a partir de meados do século passado então a proposição da teoria geral dos sistemas foi feita por um biólogo inclusive um biólogo austríaco Ludwig van Bertalanff ele formula a teoria geral dos sistemas um pouco antes da segunda guerra mundial no entanto por questões da segunda guerra mundial dificuldade advinda na divulgação do seu conhecimento ele era austríaco então por consequência na segunda guerra mundial ele estava de lado oposto ao grupo designado assim como os aliados da porção ocidental então ele teve grande dificuldade na divulgação dos seus preceitos no entanto o seu livro é publicado já na década de 60 do teoria geral dos sistemas ela revoluciona a ciência amplamente então veja que a concepção dos sistemas não existiam antes da teoria geral dos sistemas é algo muito novo inclusive há pouco eu ouvi a palestra do Luiz e ele mencionava do próprio Dum tratando sobre ecossistema então veja que a própria abordagem do ecossistema na biologia é posterior à teoria geral dos sistemas então a teoria geral dos sistemas influenciou todos os campos do conhecimento não foi diferente na geografia na geografia a teoria geral dos sistemas ela se aproxima num primeiro momento com a geomorfologia tentando demonstrar a organização de sistemas dentro dos processos naturais do relevo então adotou-se demonstrou-se inicialmente o próprio limite da bacia hidrográfica como um sistema aberto quer dizer todos os elementos naturais dentro de uma bacia hidrográfica são relacionados entre si e o relevo a organização do relevo é reflexo da dissipação de energia e matéria que alimentou a entrada nesse sistema e se dispersou nesse sistema na forma de sinergia e o modelamento das formas é justamente o reflexo dessa sinergia dentro da geografia da geomorfologia o tratamento forte da ideia de geossistema assim como no âmbito da biologia vem a ideia do ecossistema então a teoria geral dos sistemas influenciou fortemente o pensamento do Cristofoletti e dentro da própria geografia mundial também alicerçou uma transformação ocorreu no mundo então começa inclusive principalmente na Europa o movimento de quantificação da geografia tentar trazer a formulação a organização quantitativa no âmbito da geografia pensar a geografia como a formulação de modelos e sistemas então essa quantificação na geografia afetou a forma de pensar do Cristofoletti e nesse contexto ele foi ele atuou fortemente nesse movimento da quantificação e geografia principalmente no Brasil foi o fundador e dirigiu a chamada associação da geografia teurética por longo tempo influenciado então pela revolução quantitativa e teurética da geografia no âmbito mundial o Cristofoletti ele participou do lançamento organizou duas revistas científicas nessa temática uma delas o boletim de geografia teurética e uma outra revista chamada geografia a revista geografia existe até hoje da Unesp de Rio Claro onde ele atua então se vocês quem é da geografia deve ter estudado um pouquinho das correntes de pensamento como que elas influenciaram a estruturação edificação da geografia no país então sempre a gente parte da seguinte abordagem no primeiro momento uma geografia mais romântica depois uma geografia mais descritiva que ela permeou até meados do século passado essa geografia mais descritiva tanto no âmbito da geografia humana como da geografia física e na sequência o que aparece é a nova geografia assim chamada no Brasil que é justamente essa geografia sob a perspectiva da teoria geral dos sistemas da quantificação da ciência que ela tenta expressar como principais metas a serem desenvolvidas para o amadurecimento na geografia do Brasil então o o Cristofoletti ele se empenhou se empenhou fortemente na implementação dessas metas tentando então trazer maior rigor na aplicação metodológica científica então essa foi uma forte bandeira levantada pela nova geografia que a geografia só conseguiria uma expansão no âmbito científico brasileiro ou mundial se ela se apoiasse fortemente no rigor metodológico nas suas aplicações o desenvolvimento também uma outra meta seria o desenvolvimento de teorias então a ideia que se tinha é que demandava-se de teorias explicativas da espacialização nos vários campos da geografia então a geografia deveria de se pautar no desenvolvimento de teorias novas teorias para explicar os fenômenos os diversos fenômenos espaciais como seu objeto de estudo também uma outra meta básica o uso de técnicas e estatística técnicas estatísticas e matemáticas então o Cristofoletti era um grande defensor disso de que a geografia deveria de fazer uso contínuo de técnicas estatísticas e matemáticas para suas comprovações científicas isso vigente até hoje mas era naquele momento meados do século passado era um momento de superação de sair daquela geografia descritiva que tinha como objetivo o diagnóstico o reconhecimento das paisagens brasileiras e que ainda estávamos ainda num processo de organização do país e nessa visão da nova geografia apenas com o uso de técnicas estatísticas e matemáticas é que conseguiríamos romper esse limite com a geografia clássica uma outra meta básica apresentada por ele seria a abordagem sistêmica então que abordagem sistêmica o pensamento como um sistema eu vou aproveitar um pouco da fala do Luiz aqui também que a soma das partes não é sinônimo do todo essa é uma ideia fortemente condicionada a teoria do Bertalanff então a teoria geral dos sistemas traz esse preceito então isso acaba sendo reverbera para todas as ciências então de que um sistema integrado ele é muito mais do que suas partes quer dizer você tem um conjunto de partes organizadas de maneira dentro de um sistema e quando você consegue ter uma leitura do conjunto é que você tem de fato o processamento de energia e matéria entre essas partes então essa é uma meta bastante importante também que a nova geografia ou essa geografia quantitativa ou a chamada geografia teorética então ela aparece na literatura com todos esses nomes abordagem geografia quantitativa geografia teorética mas naquele momento quem estava tratando com essa abordagem eles denominavam como a nova geografia quer dizer a geografia sobre o novo olhar e esse novo olhar não poderia deixar de fora o tratamento sistêmico e como um quinto uma quinta meta o uso de modelos então o emprego de modelos explicativos nas diversas áreas da geografia então essa chamada nova geografia assim embandeirada ela foi fortemente combatida no início da década de 80 então ela ganha força a partir da década de 60 no Brasil a nova geografia década de 70 e ela acaba entrando num grande conflito com a chamada autodenominada também como geografia crítica ou chamada também como geografia marxista assim tratada na literatura então a geografia crítica e a geografia marxista ela acabou conflitando com essa abordagem da nova geografia assim com sob a minha forma de enxergar de maneira bastante equivocada no entanto a gente sempre tem que fazer uma leitura do cenário que se tem nesse momento o momento de expansão da chamada nova geografia geografia teoretica ou geografia quantitativa ela coincide com uma fase política brasileira que não pode ser deixado de fora a política influenciando na ciência talvez vocês nunca tenham visto nada parecido a política influenciando na ciência mas lá na década de 60 inicia-se também esse processo se nós lembrarmos a partir de 64 nós começamos com um golpe militar no Brasil onde nós temos uma fase política que tenta inibir uma série de um conjunto de áreas da ciência em especial as humanidades a partir de 68 inclusive com maior rigor a partir do ato institucional número 5 que inclusive traz a censura no Brasil e a censura não só nas mídias mas também no âmbito científico então dentro da geografia uma parte da geografia sente-se não só desprestigiada como também combativa combatida na política abafada na política então grande parte da geografia humana acaba sofrendo fortemente no final da década de 60 década de 70 de maneira mais intensa ainda e ela só vem a florescer novamente na década de 80 e ela acaba atribuindo esse momento de dificuldade da geografia humana a nova geografia inclusive mencionando que essa abordagem essa roupagem numérica essa roupagem pautada em teorias acabou atrapalhando o desenvolvimento da discussão política no âmbito da geografia então por isso que as duas áreas começam a conflitar na década de 80 então emerge na geografia a chamada geografia marxista que traz sua influência inclusive até a forma foi mais forte até o começo do século XXI no Brasil mas ainda tem um pouco do seu reflexo e em contraposição a nova geografia ela se aproxima mais essa abordagem de teorias uso de estatística matemática abordagem sistêmica modelos fica mais no âmbito da geografia física tanto que por muitos anos a instituição onde o Cristofoletti sempre atuou que é o Nesp de Rio Claro foi tida como no Brasil o reduto da geografia quantitativa então ela sempre foi vista e atribuída dessa maneira muito em função do perfil do Cristofoletti como um dos principais atores de divulgação dessas metas básicas da nova geografia bom e quais foram se por um lado então as contribuições do Cristofoletti foi muito pautada na difusão da nova geografia tentando trazer as ferramentas estatísticas numéricas quantitativas para potencializar o método no estudo do espaço para a geografia no âmbito mais específico da geomorfologia ele teve um papel vamos dizer assim muito mais consonante com seus pares por um lado na geografia no âmbito geral acabou tendo muitos conflitos no âmbito acadêmico com essa corrente marxista dentro da geografia física ele teve uma consonância muito grande e teve uma grande importância então a grande importância do Cristofoletti na geografia na geografia física mais especificamente na geomorfologia foi que ele foi o principal expoente da análise morfométrica no Brasil então a análise morfométrica seria a análise do relevo apoiando-se na mensuração das formas então claro ele vinha dessa abordagem de métricas então ele traz para a geomorfologia uma nova concepção de que as formas a mensuração das formas do relevo reflete a sua dinâmica então ele se apoia fortemente em outros dois nomes o Orton e o Strahler que trouxeram o Orton mais forte era um hidrólogo mais focado então na mensuração da rede de drenagem e o Strahler traz isso essa análise dos rios da organização fluvial para o estudo espacial e para o estudo de bacias hidrográficas e utilizando-se inclusive da análise matemática e o Cristofoletti traz isso aqui para o Brasil ele é o grande difusor dessa abordagem eu coloquei aqui também essa 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 figura essa figura aqui a síntese ela é publicou é publicada pelo cassete mas ele modifica um pouco da da organização da filogênese da geomorfologia brasileira de uma pesquisa do Abreu o Abreu terminou sua tese lá na década de 80 e o entendimento que se tem é que a filogênese da geomorfologia brasileira e de modo geral a nossa visão da geomorfologia ocidental né ela se apoia em duas grandes correntes de pensamento né uma delas que é atribuída como corrente anglo-americana né ou com tendência anglo-americana e a outra designada como tendência germânica então qualquer livro que se pegue aqui no Brasil que seja de que se vá ler sobre geomorfologia rapidamente um gráfico semelhante a esse acaba aparecendo né então as duas correntes que influenciam os dois modos de pensamento que influenciaram a construção da geomorfologia no país então nessa tendência anglo-americana ela tem uma ruptura epistemológica assim tratada como ruptura epistemológica que inclusive coincide com um conjunto de postulados da própria teoria geral do sistema que eu falava há pouco e que ela acontece no momento pós segunda guerra e nessa os principais expoentes né então tem algumas ramificações né dessa dessa tendência né e uma dessas ramificações é a chamada de análise morfométrica que tem o Straler e o Orton ali como expoentes então justamente eu até fiz ali um retângulo em vermelho né então nessa abordagem da análise morfométrica no âmbito brasileiro foi o Cristofoletti o grande divulgador o Cristofoletti depois os seus discípulos né como eu mencionei há pouco eu não não tive contato com o Cristofoletti ele faleceu em 99 que coincide com o ano que eu inicio minha carreira começo meus estudos na geografia né então foi o ano do meu início na geografia foi o ano do falecimento do Cristofoletti mas os discípulos do Cristofoletti né os orientandos do Cristofoletti acabaram influenciando também um pouco no meu modo de trabalhar a geomorfologia de pensar um pouco a geomorfologia então talvez o legado dele forte esteve também nessa formação dos seus orientandos né então a análise essa chamada de análise morfométrica ela é empregada com o objetivo de mensurar as formas então quando a gente pega inclusive o próprio termo né de morfometria morfos vem de forma e metria de mensuração né então é a é a mensuração das formas do relevo então objetivo de mensuração das formas do relevo principalmente sobre a perspectiva fluvial então o Cristofoletti é é trabalhava fortemente com essa abordagem de morfometria fluvial é onde visava analisar padrões lineares de rede de drenagem então analisar como que está o comportamento dos rios comprimento distribuição arranjo espacial análise de padrões areais a forma de uma bacia hidrográfica que ela se ela é mais circular se ela é mais alongada tudo isso está associado a organização de uma bacia como um sistema a dissipação da energia dentro desse ambiente a mensuração dos níveis altiméticos então a análise morfomética ela foi foi uma ela é até hoje né muito muito importante na geografia olha eu arrisco dizer assim se nós pegarmos trabalhos no âmbito da geografia física entre a década de 90 até o início do século 21 grande parte dos trabalhos na área de geomorfologia era pautada em análise morfométrica acaba tem um conjunto de questões associadas mas a análise morfomética quase que cai em desuso na primeira década a análise morfomética desse modelo clássico ela quase cai em desuso dentro da geografia física da geomorfologia por uma dificuldade de explicar esses diferentes arranjos esses diferentes valores obtidos então não que não se conseguia explicar mas aí os trabalhos começaram alguns trabalhos começaram a se tornar demasiadamente simplistas e eles acabaram sendo retirados de publicações de revistas eu digo isso porque eu trabalhei e sou ainda atualmente sou editor da revista brasileira de geomorfologia a maior revista a única revista especializada em geomorfologia que nós temos no Brasil uma das maiores na área da geografia antes dela eu fui editor em outras duas revistas na área de geografia raigar e geografar e muitas vezes trabalhos que que lá no passado tinham grande permeabilidade nas ciências nessa área de análise morfométrica acabaram encontrando algumas dificuldades eu já vou explicar o porquê eu mostro um pouco de exemplos do porquê dessas dificuldades bom mas nesse âmbito da análise morfométrica então a mensuração das formas do relevo ela visa identificar valores ou padrões ou identificar valores padrões ou valores anômalos que expressam anomalias no relevo que auxiliam na explicação da evolução das formas e de processos atuantes eu queria mencionar que a análise morfométrica não se restringe a geografia até hoje inclusive eu percebo que ela é mais usada na área muitos geólogos buscam na geomorfologia justamente a análise morfométrica porque a análise morfométrica ajuda na explicação de movimentações tectônicas por meio de valores anômalos que são encontrados na rede de drenagem então há uma grande diversidade de parâmetros morfométricos que são calculados cujas equações são aplicadas na mensuração de formas que visam compreender então a sua energia e o arranjo espacial da bacia hidrográfica e do relevo como um sistema então eu vou rapidamente obviamente que eu não vou conseguir explicar assim vários desses índices são vários índices vários parâmetros calculados mas talvez aqui quem já estudou geomorfologia ou já viu geomorfologia quando começa a trabalhar com a geomorfologia qualquer abordagem da geomorfologia rapidamente se utiliza da hierarquia fluvial talvez seja um princípio básico da análise morfométrica fluvial fazer a hierarquização de uma rede hidrográfica que então é um processo de estabelecer uma classificação de determinado curso d'água num conjunto de uma bacia então o método mais utilizado é o método do Straler de 54 que o difusor disso foi o Cristofoletti que é uma modificação do método do Orton que começa assim eu vou na prática aqui mostrando uma figura como se você pega uma bacia hidrográfica então em vermelho aqui é o limite de uma bacia hidrográfica e em azul nós temos como se fossem os rios de uma bacia hidrográfica então no primeiro momento você faz a classificação dos canais chamados de primeira ordem então os canais de primeira ordem são os primeiros segmentos dos cursos d'água que estão se iniciando numa bacia hidrográfica a confluência de dois canais de primeira ordem forma um canal de segunda ordem então todos esses outros segmentos que eu marquei com o número 2 são segmentos de canal de segunda ordem quando você encontra dois canais de segunda ordem você forma um canal de terceira ordem e assim sucessivamente se fosse uma bacia maior você teria dois canais de terceira ordem e forma um canal de quarta ordem e assim vai então a partir desse princípio elementar vários índices são calculados mensurados do relevo a partir dessa análise fluvial então por exemplo existe um índice lá chamado eu trouxe aqui como exemplo a chamada relação de bifurcação quer dizer você pega um número de uma ordem então os canais de primeira ordem divididos pelos canais de segunda ordem vai dar um valor os canais de segunda ordem divididos pelos canais de terceira ordem isso dá um valor então vai dar um valor em função da característica de determinado relevo se o índice a relação de bifurcação dá lá próximo de 4 é porque a bacia está no estágio de equilíbrio isso quer dizer o que? se você tem muitos canais de primeira ordem pelo menos 4 para formar um de segunda ordem quer dizer que é uma bacia que está sendo está próximo de um estágio de desenvolvimento equilibrado de um sistema ela não sofreu tectonismo recente ela não sofreu uma alternância climática recente são elementos que poderiam alterar essa dinâmica fluvial então o Cristofoletti o método de trabalho do Cristofoletti se apoia muito nesse tipo de cálculo um outro cálculo o número de canais de primeira ordem dividido pela área da bacia isso daí vai te dar um índice lá que é a densidade de canais aí tem um outro lá que você mensura o comprimento de cada canal e divide pela área você tem a densidade de rios se você tem um valor de muito muito elevado uma alta densidade de canais de primeira ordem de canais de segmentos dentro de uma área quer dizer que é uma bacia que tem muitos rios que tem elevado escoamento superficial que está erodindo muito que está dissecando muito relevo então ele encontrava na forma de mensuração na forma de cálculos um modo de expressar a evolução do relevo a dinâmica geomorfológica então a análise morfométrica é fortemente pautada nessa abordagem trouxe aqui um outro exemplo que é um outro índice chama-se índice de sinuosidade então você tem os cursos d'água sinuosos alguns mais retilíneos sinuosidade quer dizer um pouco mais cheio de curvas então existia um outro índice lá que ele utilizava que ele mensurava o comprimento de um canal e o comprimento ao longo da nascente até o final do rio então pegava lá da nascente até o final do rio quanto que dava linha reta e fazia um cálculo da extensão desse rio se o índice fosse acima de 1,5 quer dizer que o rio é bastante sinuoso ele passa a ser de uma categoria de rio chamado de meândrico então ele poderia trouxe três exemplos aqui um rio muito mais sinuoso com sinuosidade 3 o mais superior ali o sinuosidade 1,04 então 1,04 era tratado como um rio retilíneo na geomorfologia os rios mais retilíneos quanto mais sinuosidade ele tem menos energia menor capacidade de transporte de sedimento é um rio que está o mais sinuoso ele está depositando mais do que erodindo então atrás dos números dos índices da análise morfométrica existe uma explicação de entendimento daquele número em relação aos processos e a gênese evolutiva daquele ambiente então essa é a ideia que o Cristofoletti tentou sintetizar em todos os seus trabalhos se vocês pegarem lá os artigos do Cristofoletti exceto os que ele está fazendo uma discussão mais teórica sobre a nova geografia todos os estudos que ele faz estudos de caso estudos aplicados sempre utiliza como método análise morfométrica e por que eu mencionava pouco que isso acabou encontrando uma certa dificuldade mais recentemente de publicação etc porque análise morfométrica ela é uma importante ferramenta de compreensão da dispersão de energia no ambiente geomorfológico então por exemplo você começa a mensurar numa área você tem áreas com alta densidade de drenagem áreas com baixa densidade de drenagem quer dizer que você tem alguma anomalia onde você tem baixa densidade de drenagem pode ser uma rocha diferente pode ser uma rocha diferente que está dando essa resposta então uma rocha diferente uma rocha que seja que resulta em solos que tem maior capacidade de infiltração da água então se você tem mais infiltração da água você tem menor escoamento superficial isso vai resultar no ambiente com uma rede de drenagem menos densa então só que se você se quem está utilizando do método de análise morfométrica não consegue de maneira eficiente oferecer as respostas para encontrar esses índices os índices os números por si só não querem dizer muita coisa então talvez o que acabou acontecendo é que muitos trabalhos acabavam se focando fortemente na técnica de mensuração da forma e tinha dificuldade de explicar as formas o que eu quero dizer assim é que o método aplicação da análise morfométrica em si hoje ela já não é mais entendida assim como um uma um trabalho publicável no âmbito da geomorfologia que consiga um impacto científico mas o método necessita de novas abordagens dentro da geomorfologia então por exemplo vou até mencionar eu tenho um orientando hoje que faz doutorado comigo que ele está utilizando análise morfométrica para compreender fazer diagnóstico numa linha de escarpa que nós temos aqui no estado do Paraná passagem do primeiro para o segundo planalto paranaense que é uma feição de relevo muito específica que nós temos aqui e ele está aplicando uma série de índices na rede hidrográfica para encontrar comportamentos diferentes onde você tem comportamento valores de índices diferentes esses valores diferentes de índice indicam que está acontecendo coisa diferente ali aí ele coleta amostras nessas áreas leva para um laboratório essas amostras aí vai fazer um tipo de análise específica que é um tipo de um isótopo que nós usamos isótopo isótopo cosmogênico que ele é a é o se coleta grãos de quartzo e analisa um elemento que tem dentro do quartzo que é o berilo o berilo quando fica exposto na superfície com a radiação solar ele acaba sendo modificado então é feita uma contagem desse berilo leva no acelerador de partículas é feita a contagem desse berilo depois na amostra e você consegue estabelecer taxas de erosão mas não a erosão do solo taxa de erosão geomorfológica essa erosão de longo termo quer dizer ele conta por milhão de ano quanto qual que é a taxa de erosão por milhão no último milhão de ano então a gente utiliza o índice morfométrico para encontrar ambientes de anomalia a partir dessas anomalias a gente consegue utilizar técnicas mais modernas para estabelecer taxa de erosão então a análise morfométrica ainda ela tem uma representatividade muito grande dentro da geomorfologia no entanto hoje cada vez mais consorciada com técnicas mais modernas de trabalho mas entre os anos 90 1990 até o começo do século 21 a análise morfométrica ela representava o grande conjunto de trabalhos sendo desenvolvido no Brasil na área de geomorfologia principalmente a geomorfologia fluvial bom eu mencionei quando quando comentei sobre os livros do Cristofoletti eu mencionei que mais para o final ele começa a se aproximar na sua obra mais na área da modelagem de sistemas ambientais então esse livro do Cristofoletti então ele muda um pouquinho já na década de 90 tanto que ele faleceu em 1999 e o livro foi publicado em 1999 então esse livro ele expressa um pouco a fase de amadurecimento do pensamento do Cristofoletti quando ele tenta trazer a teoria geral dos sistemas não apenas para a geografia mas na área ambiental ele tenta ele mostra inclusive nessa organização esse livro dele é um livro muito muito mais da formulação de modelos ele trouxe aqui a sua concepção conceitual de modelos para o campo das ciências ambientais em especial para a geografia geologia nas geossciências mas também ele tenta extrapolar isso mostrando os diferentes modos de tratamento de sistemas ambientais como elementos componentes desses sistemas como que esses sistemas reagem a mudanças então é um livro assim do ponto de vista conceitual de grande relevância fundamentou-se fortemente nessa ideia da teoria geral dos sistemas e até hoje esse livro configura a principal obra brasileira nessa temática especialmente consultado por geógrafos geomorfólogos e demais profissionais das geossciências também bom enfim eu acho que para não me alongar no meu tempo então a contribuição do professor Cristofoletti foi de grande importância para geografia brasileira e eu arrisco a dizer no meu entendimento pessoal que a nossa ciência geográfica no Brasil seria outra sem a passagem do Antônio Cristofoletti ele nos deixou em 1999 eu vou para finalizar eu vou fazer a leitura desse texto de homenagem que foi feito a ele nesse mesmo ano do seu falecimento pelo seu colega o Helmut Tropmayer então ele menciona que no seu texto ele diz que aquele professor era o mais simples de todos trajava simplesmente agia simplesmente falava simplesmente não impunha nada não levava adiante coereles pessoais não ostentava seus títulos simplesmente fazia e tanto fez que formou escola mesmo sem ter intenção e tanto fez que legou a geografia brasileira um importante conjunto de ideias sobre a forma de livros artigos cursos conferências apresentações que até hoje fazem parte da história dessa nossa ciência então sem dúvida o Cristofoletti deixou sua marca na geografia brasileira e na geomorfologia brasileira espero ter compartilhado com vocês um pouco sobre os ensinamentos as principais ideias do Cristofoletti agradeço a todos pela atenção muito bem professor muito bem parabéns ótimo excelente fala muitos alunos aqui no facebook no youtube enfim parabenizando acho que vamos aguardar também o professor Luiz que está chegando professora Nicole vamos lá maravilha então professores parabéns a professora Nicole já começa a fazer a mediação junto com a professora Francielle mas antes disso eu gostaria então de colocar as participações dos nossos estudantes muitos aqui também no grupo do whatsapp muitos no facebook muitos aí no próprio youtube colocando e parabenizando pelas falas e também alunos aí de diversos cursos não só da geografia não só das ciências biológicas então acho que é importante destacar agradecer todos estão aqui animados com a riqueza aí das falas do professor Luiz e do professor Claudinei nós temos aí mais uns 15 minutinhos quase 20 né professora Nicole que a gente consegue junto com a professora Francielle fazer aí uma discussão sobre as temáticas propostas né muitas são as perguntas mas nesse tempo acho que a gente dá uma selecionada porque nós também temos algumas né então acho que fica aberta aí professora Nicole e professora Francielle para a gente seguir tem algumas dos nossos estudantes enfim além né de parabenizá-los mas colocando ali Samuel por exemplo falando que a fala do professor Claudinei aguçou ainda mais a curiosidade para seguir e para fazer a pesquisa enfim e se identificou muito com tudo isso então às vezes uma fala né professores acaba né reverberando aí os nossos estudantes que seguem também eu fiquei muito feliz né professora Claudinei eu coloquei antes nos bastidores eu falava do professor Naldi da professora X-Dato né ambos foram os meus orientadores aí Naldi como orientadora principal X-Dato como co-orientadora né foram seus colegas aí por muito tempo na universidade né e a gente guarda isso com muito carinho né todo o trabalho que eles fizeram aí dentro da universidade seguindo os passos do Cristofo Let e o professor agora também seguindo então isso é é bonito né e dentro da universidade e para a ciência a gente reconhece isso como é muito positivo né então parabéns né pela sua linda trajetória também né que faz parte desse processo em poder compartilhar né a fala aqui com todos os nossos estudantes e da mesma forma Luiz né professora Nicole não deixa de ser diferente né eu falo do professor Claudinei pela proximidade todo o trabalho Luiz passei eu conheci muito também hoje do DUM né sempre gostei muito mas hoje muito mais né então todas aí as os parabéns enfim e aí depois nós temos as perguntas professora Nicole pode ser? Pode ser pode ser professora Renata então eu tenho algumas perguntas já para o Luiz que os alunos fizeram né ao longo da apresentação acho que já ficou bem claro que os nossos alunos gostaram muito as perguntas que eu selecionei elas são elas são muito próximas então acredito que eu possa tratá-las num conjunto e eu acho que o professor Luiz poderia respondê-las meio que concomitante tá eu tenho três aqui de alunos nossos então o Eduardo ele questiona como que a gente consegue então como sistema humano como sociedade né evitar as extinções das espécies então o que tem de mais novo talvez na academia ou enfim o que tem se discutido sobre possibilidades para que a gente evite futuras extinções sabendo que existe aí espécies já catalogadas não sei se assim essa é a palavra mas colocadas em diferentes estados de conservação então como que a gente pode fazer para evitar esse processo e a Mariana ela ela pergunta como que é possível e se seria possível viver em harmonia com a natureza enfim mantendo os ecossistemas dentro de um de uma não seria uma estabilidade né a gente entende que não há mas dentro de um de um processo que eles consigam estar vivendo né de forma adequada sendo que a gente vive num sistema capitalista onde é os recursos são finitos e quanto mais finito mais interessante é de um ponto de vista por assim dizer questão mercadológica enfim eu acho que essas duas também culminam com o que o Adhemar Graff coloca que a partir da proposta de Odum né acerca da proteção ambiental em termos jurídicos de unidades de conservação se Odum tece alguma discussão sobre a relação conflito entre então modelos econômicos e a natureza né então acho que a gente pode começar com essas três qualquer coisa eu repito tá mas acho que poderia ser Luiz tá eu não eu acho que o Odum não comentou nunca sobre o modelo econômico e a relação com a conservação eu não nunca li nada sobre isso eu acho que ele era mais a gente sabe que às vezes tem muito impacto né um cientista criticar algum sistema político ainda mais nos Estados Unidos eu acho que isso acaba sendo também um pouco problemático mas eu nunca li nada sobre ele comentar em termos de capitalismo como tem a outra pergunta também como efetivar isso né talvez por isso que ele propôs formas de você ao mesmo tempo ter uma alta produtividade né como no artigo dele explorando sistemas que são pouco desenvolvidos e preservando sistemas mais desenvolvidos e complexos para manutenção da biodiversidade e aí seria uma forma de conciliar seria uma balança não sei se isso na prática não foi feito é uma ideia teórica né não sei se seria viável do ponto de vista tanto da conservação quanto da do sistema econômico vigente com relação a essa pergunta da convivência harmonia no sistema capitalista tem uma vertente que é o capitalismo ecológico ou o ecocapitalismo eles tentam argumentar que tem sim condições de se viver num sistema capitalista diminuindo os impactos ambientais eu concordo em partes mas eu acho meio problemático também porque o capitalismo por si só ele acaba gerando muita desigualdade social e a desigualdade social é um dos uma das maiores ameaças à conservação porque as pessoas que tem condições menos favoráveis querem atingir as condições mais favoráveis elas também tendem a não ter muita possibilidade de escolha de produtos que são ambientalmente mais verdes digamos assim que impactam menos porque esses produtos são mais caros também então eu acho difícil uma pergunta que na verdade a humanidade tem que se fazer porque o sistema capitalista está aí nós não vamos deixar de viver nele nos próximos anos talvez cheguemos num colapso não tem como saber mas de um ponto de vista mais pegando o que acontece em termos da desigualdade causar impacto ambiental eu acredito que seja muito difícil muito difícil mesmo e aí cabe a cada um repensar os seus atos de compra e consumo que é o que reflete no capitalismo a partir do seu modo de vida e dentro das suas possibilidades e tem mais uma pergunta a outra pergunta em relação à extinção das espécies o que tem sido feito quais são as propostas o que se discute na academia pensando também que nós temos uma questão global que seriam as mudanças as alterações climáticas enfim então como que talvez tem se discutido essa redução da perda da biodiversidade em limitar a extinção das espécies visto que aquele gráfico professor Luiz que se apresenta que eu acho que foi por aí que foi feita a questão na medida que aumenta a população humana aumenta esse número de espécies sendo extintas também então acho que está meio dentro dessa análise tem bom isso é uma questão bem interessante primeiro de tudo as populações a espécie extinta não volta mais ela já morreu acabou e aí tem diferentes critérios dentro das organizações que focam na conservação critérios de extinção então tem espécies que estão por exemplo criticamente ameaçadas criticamente em perigo essas espécies são as que tem que ter uma estratégia muito mais rápida de recuperação populacional e criação de áreas protegidas onde essas espécies ocorrem para as outras espécies vulneráveis ou ameaçadas mas não criticamente em perigo aí são outras estratégias mas também visam recuperação do hábitat e aumento da população e aí a população tem que ser viável geneticamente os indivíduos tem que ser geneticamente diferentes para propiciar adaptabilidade a esses novos ambientes em relação às mudanças climáticas hoje em dia a gente consegue utilizar modelos de circulação atmosféricos globais para prever adequabilidade ambiental futura considerando diferentes cenários de mudança climática e muito estudo tem sido feito em entender como que as distribuições das espécies vão mudar em relação às mudanças climáticas porque vamos pensar assim não adianta a gente fazer uma unidade de conservação para uma onça no Paraná sendo que as mudanças climáticas podem fazer com que essa onça vá ocorrer em São Paulo um exemplo mais grosseiro e isso para diferentes espécies tanto ameaçadas quanto não ameaçadas então seria possível mitigar esses impactos dessas mudanças fazendo projeções além de claro não só tentar resolver o problema do ponto de vista estratégico mas reduzir os impactos ambientais das mudanças climáticas regulando a emissão de poluentes gases de estufa e assim reduziria um pouco os impactos Perfeito Eu acho que aqui das perguntas que eu tinha selecionado seriam estas eu tenho uma em particular não sei se a gente passa o professor Claudinei primeiro e depois retorna o professor Luiz Pode ser Nicole pode ser que a gente vai fazendo um Dá um tempo Exatamente daí o Luiz toma água e o professor vamos lá Então, beleza tem um tempo que eu quero fazer espero que dê tempo Tá legal Não, dá tempo sim Obrigada Era bem isso mesmo Essas respostas atenderam aí ao que foi perguntado Valeu Maravilha Professor Claudinei Bom, tem muitas aí mas o Eduardo o aluno assido nosso que está sempre conosco e tal e está acompanhando até agora ele pergunta como que a gente pode trabalhar em sala de aula com a nova geografia e também os métodos práticos que a gente pode utilizar com os estudantes sobre como ele é um aluno do curso de licenciatura então ele pergunta os métodos aí práticos para trabalhar com os alunos do ensino fundamental o mesmo médio e aí eu já emendo mais uma e a Franciele eu acho que talvez eu acho que tem mais uma pergunta também mas tem uma relação com os dois professores quando a gente pensa na questão das bacias hidrográficas destacar talvez a importância para os nossos alunos aí do bacharelado tanto de ciências biológicas quanto de geografia em função dos trabalhos aí frente aos órgãos municipais enfim trabalhando com as equipes multidisciplinares então muitos também são do bacharelado e como que isso vai reverberar no dia a dia então quando o professor Claudinei traz toda essa questão da bacia como a bacia hidrográfica como um objeto de estudo mas aí no dia a dia na prática como que a gente consegue trabalhar isso hoje sobretudo nos espaços urbanos então acho que cabe tanto para o professor Claudinei quanto para o Luiz daí tá bom eu vou tentar responder então eu acho que é um recorde espacial a bacia hidrográfica muito conveniente nas diversas abordagens tanto na abordagem do ensino como na abordagem técnica do profissional técnico que a gente está fazendo bacharelado vou começar falando um pouquinho sobre no ensino o modo de tratamento de hierarquização de rede de drenagem inclusive é uma técnica até hoje bastante usual para você estabelecer a dimensão de uma bacia então por exemplo lembra que eu apresentei ali a hierarquização um dois três aí ela pode ter quatro cinco então quanto maior o número de canais que compõe uma bacia mais de maior dimensão ela acaba sendo então quando você vai trabalhar isso com aluno você poder pegar um recorte espacial do seu entorno que ele entenda que ele está inserido dentro de uma bacia hidrográfica que essa bacia hidrográfica faz parte de um conjunto de rios e não apenas os rios mas apenas a própria porção da superfície que ele caminha que ele se desloca é parte dessa bacia hidrográfica que o lixo que é lançado na superfície no momento da chuva é transportado para dentro do rio que dentro dessa bacia hidrográfica você tem porções mais sinuosas menos sinuosas no ambiente urbano muitas dessas sinuosidades dos rios são alteradas então porque um rio muito sinuoso ele tem pouca energia a água se desloca lentamente no ambiente urbano nós gostamos não nós não gostamos mas se quer sempre que a água flua rapidamente no momento da chuva porque os rios mais sinuosos são específicos de ambientes mais úmidos planícies relevo com menos energia então você pega por exemplo no ambiente urbano enxerga um rio retilíneo explica que aquele rio originalmente era um rio você consegue mapas cartas topográficas fotografias aéreas às vezes dos municípios que são de datas anteriores a essa retilinização mostrar o que que foi alterado uma outra coisa bem interessante que você consegue inclusive relacionar hoje as alterações dentro de uma bacia hidrográfica explicando a falta de água em alguns ambientes então vamos pegar vou pegar especialmente hoje o que vivemos aqui em Curitiba deve ser notícia nos jornais Curitiba está sofrendo com a falta de água meses com rodízio 30 horas sem água as casas com 30 horas sem água aí atribui a gente pode atribuir a vários eventos mas o evento que eu atribuo em escala de nossa convivência é justamente a alteração no sistema ambiental da bacia hidrográfica impermeabilizou-se excessivamente algumas áreas diminuiu-se as áreas de armazenamento de água no momento da chuva impermeabilizou o solo diminui a infiltração da água no solo aí quando chove a água escoa rapidamente retilinizamos os canais para a água ir embora o mais rápido possível aí nos momentos que nós passamos por períodos de estiagem a água que nós não reservamos no nosso sistema ambiental bacia hidrográfica vai embora então aí nós passamos por falta com falta sofremos com falta de água às vezes por exemplo 20 dias sem chuva em 1950 tinha certo reflexo em 2020 tem outro reflexo não é só por causa em outras escalas de alteração ambiental mas na nossa própria escala local houve alteração do ciclo da água na nossa bacia hidrográfica então acho que esses temas são muito importantes para trabalhar com os alunos em sala de aula porque o que se atribui hoje aos problemas são problemas de escala global mas em escala local também existem as alterações e muitas vezes o problema está mais relacionado a escala local do que a escala global claro que o global interfere em si na escala local mas às vezes as alterações que nós estamos fazendo no nosso meio são tem a explicação para o problema que a gente está vivendo hoje um problema de inundação olha você pega uma grande bacia hidrográfica você retiliza o rio aqui em cima a água sai rápido chega muito mais rápido na porção inferior da bacia juzante então quem está juzante começa a sofrer com inundação aí atribui-se a escalas globais a explicação sendo que na verdade é uma alteração no sistema da bacia hidrográfica a bacia hidrográfica é um tema muito interessante eu conseguiria ficar falando a noite inteira sobre isso e não no âmbito de bacharelado eu queria destacar o seguinte em 1997 no Brasil foi estabelecida a chamada lei das águas a bacia hidrográfica ela transcende de um recorte espacial natural de um sistema ambiental ela transcende para uma unidade territorial que o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos a partir de 1997 estabelece a bacia hidrográfica como unidade de análise ideal para a gestão então os municípios os estados a população deveriam estar se organizando em comitês gestores de bacias hidrográficas que envolveria a gestão daquela bacia quer dizer se você tem determinadas atividades numa bacia hidrográfica ela restringe a outras então nós teríamos que estar pensando na gestão social econômica ambiental integrada dentro dessas bacias hidrográficas porque o que a gente tem hoje é a estagnação de algumas bacias hidrográficas em função de políticas inadequadas de gestão no seu entorno então você pega uma bacia de manancial que abastece uma cidade e implementa um monte de indústrias lá dentro você tem uma perda gradual da qualidade da água ou então você implementa uma impermeabilização excessiva associada a uma urbanização com pequenas parcelas lotes muito pequenininhos aí você impermeabiliza aquela área automaticamente você está inviabilizando aquela bacia para ser para abastecimento então a gente tem isso assim poderia contar exemplos de entorno aqui muitos assim mas o que eu queria destacar é que para o geógrafo aprenda a trabalhar o geógrafo e os outros profissionais mas porque a bacia hidrográfica é um recorte que transcende porque ele passou a ser um recorte para gestão ambiental no país aprenda a trabalhar com bacia aprenda a entender os elementos que se relacionam dentro de uma bacia além dos elementos naturais do meio físico também os elementos de relações sociais dentro dessa bacia para que a gente consiga no futuro resolver em parte dos problemas hídricos que nós estamos sofrendo num dos países com a maior riqueza de recursos hídricos do planeta e várias grandes metrópoles sofrendo com falta d'água como Curitiba São Paulo e várias outras eu vou deixar para o Luiz falar um pouquinho senão eu me alastro demais ótimo e complementar é que essas mudanças na conformação das bacias hidrográficas são mudanças na paisagem mudanças no uso do solo e impactam a biodiversidade que está ali também quando você muda a velocidade de deslocamento da água de um rio quando você represa alguma coisa você tem espécies de peixes algas outros organismos que dependem daquela vegetação daquele tipo específico daquele ecossistema de fato que era a ideia do Luiz você não tem só o meio abiótico e o biótico esses dois estão interagindo então essas mudanças impactam muito a questão de chuva como o professor Claudinei falou a gente pensa que é um problema global que está refletindo aqui mas nós sabemos que também não temos florestas grandes aqui em Curitiba temos parques tem a Serra do Mar mas tudo isso afeta também o ciclo das chuvas e está tornando aqui mais seco em razão de perder vegetação nativa então todos esses problemas estão interligados devem ser levados em conta na gestão ambiental Maravilha Nicole temos um minutinho você quer fazer a sua pergunta e aí a gente encerra tá é na minha pergunta até interessante porque ela de alguma forma tem relação com a questão do ciclo hidrológico professor Luiz quando você mencionou a cerca de ecossistemas maduros ecossistemas principalmente ali eu acho que acredito que eram de espaços também florestais sistemas florestais enfim mas que acaba permitindo o desenvolvimento de toda uma biodiversidade naquele espaço naquela paisagem já mais consolidada enfim e aí a gente pensa a Amazônia como até foi um grande exemplo que você traz assim e a minha pergunta tá um pouco vinculada a isso porque assim a gente tem aí uma perda gigantesca da floresta amazônica nos últimos anos acentuando-se assim 2019 2020 e a gente tem muitos trabalhos que estão apresentando a floresta amazônica não mais como um espaço né como uma floresta que assimila e que acumula que fixa gás carbônico mas sim como uma potencial floresta de emissão né muito também enfim desses problemas que a gente vem tendo e aí a questão é como que como que a gente pensa né o que o que essa degradação essa perda esse desmatamento que nós estamos tendo nessa floresta pode vir a trazer de impactos né assim para um para não só para o Brasil mas assim para o mundo como um todo em termos até de alterações climáticas ou de perda da biodiversidade até por ser essa floresta uma floresta madura uma floresta que uma uma anciã uma guardiã né de espécies florestais e espécies animais e de outras tantas espécies aí então não sei se me fiz clara na pergunta mas é por aí assim talvez pensar o que que a perda da Amazônia vai repercutir talvez num cenário grande né tem diferentes níveis né se pensarmos na biodiversidade a Amazônia contém espécies únicas endêmicas que só ocorrem lá né se as espécies forem extintas por desmatamento maiores pressões sobre as suas populações elas não vão mais voltar do ponto de vista dessas alterações refletindo nos seres humanos a gente tá passando por um momento em que tá tendo a savanização da Amazônia né então toda boa parte da Amazônia tá se tornando muito mais seca por causa das mudanças no clima na região e isso tende a ter um impacto muito grande na produção de alimentos que é feito ali na borda no cerrado né porque tornando uma região muito mais o cerrado já tem uma vegetação seca com estações bem definidas né mas a gente tá ampliando o cerrado a extensão do cerrado a gente não sabe como que as espécies que ocorrem lá e os cultivos que são feitos lá vão se comportar com mais áreas secas em seu entorno né porque tudo isso vai mudar a conformação das chuvas na região então é uma situação muito preocupante porque nós sabemos que tem demanda por alimentos cada vez maior e grande parte de essa demanda é suprida pelo Brasil é suprida pelas plantações que são feitas ali no Pantanal no cerrado né no centro-oeste e realmente é uma situação difícil porque não tem como prever esses efeitos das chuvas né que tá sendo tá mudando ali tem os estudos do INPE que é o Instituto de Pesquisas Espaciais que mostra também o quanto que a Amazônia contribui para todo o ciclo climático até no sul do Brasil quanto ela contribui para Caatinga ser um ambiente xérico né seco e com pouca chuva e até na América Central América do Norte então é possível que a gente tenha impactos fortes em grande em um curto intervalo de tempo e não estejamos preparados para enfrentar esses impactos e é uma situação muito preocupante mas não tem como prever né a única a única previsão é a extinção das espécies com certeza vai acontecer é complicado né e como a gente como você comentou antes né a questão da genética né se a gente as espécies não vão ter tempo inclusive geneticamente de ter no arcabouço no pool delas uma capacidade de adaptação a essa mudança tão abrupta né então sistema muito delicado né e só para complementar tem alguns cientistas que eles são contra por exemplo estabelecer unidade de conservação área protegida eles falaram assim é bom no que adianta a gente cercar uma área e deixar as espécies aqui de onde elas não podem sair sendo que a mudança climática daqui 10, 15 anos vai mudar o clima dessa área e a espécie não vai conseguir se adaptar a essa mudança porque ela não vai ser selecionada nem nada né então tem um grupo de cientistas que meio que tem adotado assim não adianta mais criar área protegida focada em espécies que tem que ter liberdade para migrar e se adaptar às novas condições que maravilha gente já passamos os minutinhos vamos encerrar a gente não queria mas precisamos né professoras que pena sempre o que é bom é assim a gente termina querendo mais acho que isso também é um gostinho saboroso de que foi bom de que está bom maravilha então Fran acaba sendo também gigante para que os alunos continuem a pesquisar sobre esse tema né então acaba ficando esse gostinho também para todos nós maravilha então professores professora Claudinei as últimas palavras professor Luiz e daí a gente encerra da nossa parte né professoras é só dizer muitíssimo muitíssimo obrigada né obrigada por terem aceitado o convite obrigada né por por essas falas maravilhosas trazer todo esse conteúdo enfim muitos elogios aí os os estudantes os degressos que já já estão aí na caminhada dentro das escolas enfim nas prefeituras também estão aí participando elogiando muito então da nossa parte aí quanto área enquanto instituição né só agradecer mesmo e né dizer que nós sempre também estamos à disposição e a gente vai convidá-los outras vezes professor Claudinei por gentileza bom agradeço pela oportunidade pelo pela atenção de todos né por estar nos ouvindo e espero espero de alguma maneira ter despertado algum sentimento de curiosidade algum sentimento de preocupação ou algum sentimento de instigação em vocês é a preocupação é no sentido de de busca pelo conhecimento né se preocupar com a encontrar algumas respostas então o objetivo de uma fala de uma apresentação por parte de quem está falando é sempre esse a provocação no bom sentido né que provocá-los instigá-los para que vocês é adentrem ao 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 meio científico e tentem buscar um pouco mais de respostas para complementar essa vasta as vastas lacunas que nós temos ainda para entender tanto o ecossistema o geossistema e tentarmos aí solucionar uma viabilidade de coexistência de um conjunto muito complexo nesse planeta com a nossa vivência porque nós dependemos disso disso então agradeço a todos um grande abraço e tenha uma boa noite eu faço das palavras do professor Claudinei as minhas também gostaria de complementar só que por mais que nós tratemos ecologia biologia geografia como disciplinas separadas elas são estudadas de formas separadas mas os sistemas são complexos conjuntos e eu revelo aqui que um dos livros que mais me influenciou durante a biologia foi o Geografia Física do Estado do Paraná do Reinarimac e que traz um apoiado muito legal tanto não só da parte de relevo tanta coisa interessante mas de vegetação vários comentários marcações interessantes um livro super antigo então tudo isso está interligado entender distribuição de espécies depende da geografia a geografia também depende da biologia para outros aspectos e é muito legal ter esse contexto amplo e essa visão ampla agradeço muito o convite e obrigado a todos que acompanhar maravilha Nicole Franciele os nossos intérpretes também muito obrigada Nicole quer falar uma palavrinha Franciele eu iria me despedir apenas agradecer a professora Claudinei o professor Luiz Gabriela também todos que estiveram conosco o Everton também então muito obrigada espero que a gente tenha próximos eventos maravilhosos como estes semana que vem temos mais eventos eu acho que fiquem atentos ao cronograma da área e eu acho que esses momentos de clássicos da nossa área eu acho que de fato mostram a interface tão importante dessa relação de geografia biologia e o quanto a gente na verdade está tudo junto estudando elementos que são comuns a nossa área então muito obrigada boa noite e até uma próxima boa noite faço da Nicole as minhas palavras então gostaria de agradecer aos professores que prontamente aceitaram o nosso convite e abrilhantaram nessa noite contribuindo muito com os nossos alunos e conosco também então acho que é uma discussão muito importante muito interessante e que devemos prosseguir refletindo a respeito então gostaria somente de agradecer a todos aos alunos que estão até aqui conosco a Gabriela o Everton e também gostaria de convidá-los para os nossos eventos da semana que vem nós teremos no dia 28 e 29 colóquio de práticas então no dia 28 nós teremos a participação do professor Cândido então ele foi diretor do Instituto Ibase trabalhou junto com o Betinho então vai ser uma discussão muito interessante então acompanhem conosco se inscrevam no evento acompanhem conosco e aí no dia 29 nós teremos o Walter Bianchini que abordará a questão da agricultura familiar então participem conosco então estão convidados e aguardamos todos vocês então boa noite a todos e novamente muito obrigada valeu obrigada podemos encerrar obrigada a todos boa noite a todos parabéns